Olha só quem tá aqui, gente! A Maíra, né, porque a Maíra só quer saber do povo rico agora, né. A gente conseguiu arrastar ela, a gente entrou nos estudos entubados pegamos uma forca, amarramos no pescoço e arrastamos ela até aqui. São duas pessoas especiais hoje, né. Exato. O retorno da filha Pródiga, Pródiga, como fala? Pródiga. Ah, sei lá. Pródiga, né, bem bíblico isso, o filho Pródigo voltou, né. E também a ilustríssima Dona Lorelai Fox. Mais pedida, gente! Finalmente, cheguei aqui. Porque eu morria de inveja de todo mundo que vocês trouxeram até hoje. Eu ria um monte, mas fingia que não gostava de inveja que eu sentia. Mas finalmente, estou aqui. E é a primeira de muitas vezes, assim eu espero. Em nome de Deusa, como a Maíra fala. Eu queria muito a Lorelai fazer na Rádio A Emily, na Carta de Amor. A Letra da Dústia da Música. Vinga, vamos fazer hoje uma… A Marina Joyce, você vai ler com voz de… Ai, toda vez que tinha a Marina Joyce, eu pensava… Gente, eu preciso dar conselhos, tá entendendo? Então hoje, a gente vai meter o bedelho aqui. A gente não leva a vida, a gente não segue nenhum conselho pra nossa. Mas a gente dá pros outros, né. Dá pros outros, é o que a gente mais faz. Vamos, dá pros outros. Ai, adoro! Na verdade, a gente sabe opinar na vida dos outros. Mas a nossa vida é tudo cagada, sempre. Vamos dar um conselho pras pessoas. O primeiro conselho é que você escute esse álbum. Que cada álbum que a gente tem aqui, gente, que significa que é um episódio de podcast. Então você tem que escutar esse álbum na ordem das faixas. Não coloca no Shuffle, ou também conhecido como… Chufule. Não coloca no Chufule, tá, gente? Porque tem um monte de gente que ainda manda. Estamos em 2057, tem gente que manda ainda falando… Ai, não tô entendendo nada. É só não colocar no Shuffle que você vai entender tudo. Poderia ser chufle também, coisa mais comestível. Mais francês, né. Eu acho chique. E vamos se apresentar pra quem tá chegando aqui pela primeira vez, né, amores. Eu sou o Edu. Eu sou o Felipe. Nós somos do canal Diva Depressão. Eu sou a Maíra Medeiros, do canal Nunca Te Pedi Nada. E a nossa convidada especialíssima. Eu sou a drag queen Lorelay Fox. Pra quem não me conhece, eu sou do canal Para Tudo. E já estive no canal de todo mundo também. Já esteve na Globo também, né, meu bem. Maravilhosa, amor e sexo. Vocês têm noção que juntando todo mundo aqui dá quase uma kéfera, gente? Tamo quase, hein, gente. Nossos números são poderosos. A gente tá bem longe, na verdade. Mas a gente não tem tanto botox. Olha, eu gosto assim, de gente cheideira igual eu, né. A kéfera está belíssima. Também um boy maravilhoso que ela arranjou, né, querida. Eu acho que a pessoa não acha o boy dela tão bonito. Eu acho ela muito mais gata pro boy do que o boy gato pra ele. Eu acho ele tão certinho que não fica bonito. Exatamente. Mas eu acho que ele deve ser meio doido. Tem que ser, né. Porque a kéfera trata o boy que nem o cachorro dela. Ele é a nova Vilma Tereza da vida dela. Ô, meu Deus. Mas o boy é bem mara, tipo, leva várias coisas pra ela e tal. Também ela é gostosíssima. Ela tá com uma bunda. É uma mulher empoderada, né, querida. 24 anos, super bem sucedida. Se não tiver alguém ele lamber no chão que ela pisa, por favor. Agora vem cá, vamos começar a falar do que realmente importa? Vamos. Qual que é o assunto do podcast de hoje? Lanches! O que importa na vida é lanches, né? Lanches e Sessio, muito Sessio. Os dois ao mesmo tempo. A gente veio aqui falar sobre as coisas que a gente sonhava quando era criança e adolescente. Se elas se concretizaram ou não na nossa vida adulta ou semi-adulta. É óbvio que não, né, amiga? Porque eu vivo uma vida semi-adulta, né, gente? Isso, é verdade. Eu sou adulta na hora dos boletos e tal. E sou semi-adulta na hora de comprar qualquer roupa. Mais ou menos, porque a gente esquece de pagar. Os outros cobram, a gente não paga, né. Eu tô devendo pra umas cinco pessoas aí. Não faz compra do mercado, aí não tem comida em casa. Aí se toca que não tem comida em casa, tem que comer o reboco. E quando você está cagando e percebe que não tem papel higiênico? Já aconteceu com vocês, gente? Tem que limpar com o dedo. Amor, é porque daí no meu caso eu posso reparar não quando estou cagando, né, quando estou fazendo xixi. Porque xixi na menina… Não é igual o pipi que balanga. Mas eu limpo no pipi com papel. Ai, que bonitinho! Claro, eu tenho que limpar, não é? É verdade. Pela cara deles, eles não limpam. Não, o fi limpa, o fi limpa porque uma vez eu vi ele… Ah, eu não sei se eu posso falar, mas eu vou tentar falar com palavras mais leves. A gente tava sem roupinhas em casa e o pipi dele tava cheio de papel higiênico grudado. Porque ele limpa mesmo. É verdade. Ele limpa e tava cheio de papelzinho assim, grudado, tadinho. Parece um bebezinho. Aí eu… Amor, vem cá, vamos passar hipogloss. Amor, vem aqui dentro. Ai, amiga, mas é com a boca mesmo. Super a ver com a infância. Quem nunca fez nos parrenos? É porque quando eu era criança, eu tinha vontade de chupar bala. Olha, Lorelay, você me desculpa. Não sei quem chamou eles aqui, tá? É o famoso coisinha com primo, né? O primo lá… Eu nunca vi nada com primo. Eu também nunca. Abata esse negócio, pelo amor de Deus! Olha, Lorelay, eu vou te falar uma coisa. A gente chamou a Hell Mother aqui. E o assunto eram crianças. No final, a gente tava dando dicas de masturbação feminina. Você pode! Ai, eu amo a gente, porque a gente não tem foco nenhum. Tá com a criança pela janela, sabe? Isso, mas isso é coisa do Rezende, que tá com a criança da sacada. A gente, o Rezende… A gente não vai fazer isso ainda. A Lorelay não quer, ó. Se vocês não sabem quem é Rezende, gente, é um youtuber famoso zérrimo, né? Riquíssimo. Riquíssimo, super famoso entre as crianças. Que ele simplesmente chamou dois inscritos pra ir na casa dele. E jogou as crianças do segundo andar. É sério. É real! E aí tem um vídeo! Ele colocou uma cama elástica embaixo e jogou duas crianças. Já se essa criança escapa? Não, mas imagina se essa criança cai de mau jeito. Quebra uma perna, Bi. E se quebrar o pescoço, morre. Morre, como diz nossa avó. Se quebrar o pescoço, morre. Mas gerou engajamento? Sim. Então tá bom. A criança sobreviveu, infelizmente. Ele que devia se jogar, ele não se jogou? Migo, esse menino, ele tá doido, eu acho. Miga, imagina você montada, estagando com uma peruca, voando assim. Ia ser maravilhoso. Aliás, Lorelay está montadíssima aqui, né? Vamos cada um descrever um pedaço do look dela. Olha, ela tá assim, sem sutiã. E com uma peruca longa, enorme, como se fosse da Nicki Minaj. Ou da Lady Gaga em DIY, que cobre os seios de Lorelay. E com uma mecha rosa, saindo do centro da peruca até a bunda. E os saltos são em forma de pênis enrolado, que dão uma curva. Olha, que lindo! E soltam um líquido diferenciado. Nossa, gente, viajou agora. Mas na verdade, estou de moletom. Eu tentei ajudar, amiga. Mentira, gente. A peruca é de cabelo, é sempre bom ressaltar isso. Porque não é igual aquelas drogas que usam os nylon, né? Imagina, plástico na minha cabeça nunca. Chega a parte da luz, já começa a contorcer o cabelo. Tem várias na Night, tem várias. Ai, quando eu era criança, eu fazia peruca de... Falando em infância, eu fazia peruca de toalha. Eu também fazia peruca de toalha. Acho que todo menino fazia. Coloca as unhas de pregador. Gente, assim, eu cresci com três mulheres em casa. Minha mãe e minhas duas irmãs. Aí elas saíam do banheiro com aquela toalha enrolada assim na cabeça. E meu sonho era sair do banho com a toalha enrolada na cabeça. Aí um dia eu saí, minha mãe mandou eu tirar. Mas hoje, todo banho que você toma, seca a toalha na cabeça. Ai, amiga, hoje em vida adulta, né, amores? Enrola no corpo, tampando os mamilos. Isso! Mas isso eu faço até hoje mesmo, porque eu tenho vergonha. Ai, eu adoro! Você fica usada, faz aquela versão que coloca assim no meio da perna, sabe? Que só prende, coloca assim e fica assim. Nossa, eu não sei essa versão. Que versão é essa? É que você só coloca só na frente. Aí fica como se fosse um vestido com duas aberturas. Olha que chique, né? Olha que ousada. E, gente, quando eu era criança, eu usava a toalha enrolada como se fosse de homem, né? Só na cintura. Ai, amiga. Você tá falando sério? Sério! Meu, sabe por quê? Porque, assim, eu não tinha percepção de menino e menina. Entendi. Então, tipo assim, eu via meu pai sem camisa no parque, eu pedia pra tirar a camisa quando eu era criança. E meu pai tirava a minha camisa, saca? É que quando é pequenininha, deixa o peladinho, né? E aí eu achava isso o máximo, saca? Eu achava maravilhoso e tal. E é mais refrescante, né, gente? E o negócio da toalha também, eu achava um absurdo. Por que minha mãe tem que enrolar a toalha até lá em cima e, tipo, meu pai não? Meu pai é, tipo, da cintura pra baixo. E eu vestia… Olha, empoderada desde criança, né? Rainha, né? Rainha do YouTube, né, gente? Desde cedo. Problematizou. Você tá fazendo uma liçãozinha lá de negócio já, né? Da escola, já que causou treta. E vem cá, amiga, qual que é o seu maior sonho de infância que você já realizou? Seu sonho de princesa. Feliz Nunca Aconteceu, Alô! Maravilhosa! Quem não sabe Lorelay Fox no Twitter é essa pessoa aqui. Amarga, mas nos vídeos também. Porque naquele vídeo que ela indica um monte de filme, série e tudo, ela dá várias patadas no povo. Eu adoro. Várias grosserias. Mas olha, se tem uma coisa que eu acho que tava predestinado ao me tornar, era drag queen. Desde criança. Graças a Deus. Tem foto minha, com tipo, cinco anos de idade, com o salto da minha mãe. Salto não, sandália que ela usava. Eu colocava uma camisa aqui na cintura pra fazer a saia. E outra camiseta no cabelo pra fazer a peruca. E ficava andando. E tem essa foto, eu não sei onde é que tá, mas eu sei que lá em casa tem. E hoje, pelo menos uma realização da minha infância aconteceu. Que foi eu me tornar aquela figura que eu não odeio. Mas você não é qualquer drag, né amiga? A senhora é famosa, tem relevância, tem fãs. Sim, sim, sim. E é uma drag lindíssima. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas eu fui num evento que teve um evento com youtubers e tal, não sei o que. E a Jujuts… Sempre, né? Eu sempre vou em todos os eventos. Tem muitos youtubers que a gente nunca vai. Era numa cadeia. Era numa cadeia. Falaram o nome da Lorelai. Ela foi na horária de visita. Tava tendo uma palestra da Jujuts. E aí perguntaram pra ela Era tipo perguntas e respostas de Jout E aí perguntaram pra ela O que você anda assistindo no YouTube Aí ela falou uma gringa lá Sei lá quem é E ela falou assim Daqui do Brasil eu assisto muito a Lorelay Que mulher maravilhosa Gente, o lugar tava lotadíssimo E todo mundo batendo palma Gritando Gritando fora, fora É lixo É Lorelay, cadê minha collab? Cadê minha collab? Você me fez lembrar um negócio Que hoje eu também me senti meio assim Porque a gente tava lá na Maurício de Souza E a Nathalie Neri foi dar uma palestra na Maurício de Souza E ela falou da gente Ela falou que assiste a gente Que ela adora, que a gente sabe fazer um shade Tipo, sem ofender ninguém E vieram falar pra gente A gente fala muito assim Porque essas pessoas como a Lorelay e a Nathalie Neri Eles têm um conteúdo muito sério Embora a Lorelay dê uma zoadinha até Mas a Nathalie é muito empoderada Então quando as pessoas falam que consomem A gente fica muito feliz Porque a gente não pensava assim O fato de eu estar aqui com vocês Fazendo uma parceria de vida Tá irrelevante, né? Não, amiga É que a Lorelay e a Nathalie Neri E vocês ficam felizes Agora eu Ela acha que era aquele brinquedo antigo Ela fica louca Então é... Não, amiga É que a gente já tá acostumado com você assim Ah, tá bom Vou começar a tratar diferente Ah, pode parar de graça Você tá com ciúme e você fala Mas você tinha nome de drag, Lore? Não tinha Nunca tive isso de nome de drag Você se inspirava alguém de uma diva da infância? Imagina, eu com quatro anos Nem sabia o que eu tava fazendo É estranho de onde é que tem isso, né? Não, mais pra frente Depois, assim Mais pra frente? Não, também Mas outra coisa que eu posso dizer Que me trouxe da infância Até aqui onde eu estou hoje É que eu desenhava desde criança Eu acho que a drag É a junção de uma criança viada Com uma criança que desenha Verdade Olha, eu e o Felipe O que deu errado? Porque isso não é drag, então Falta de grana Mas eu também desenho Eu sempre desenhei as pessoas meio drag Eu sempre gostei É, igual eu Eu sempre desenhei mulher com olhão, com bocão Maquiagem pesada Eu sempre fiz isso também É, perua Os primeiros sonhos de infância E não me dava prazer desenhar figuras masculinas Não gostava de desenhar menino Só na minha adolescência Isso já me dava prazer Mas eu gostava de tocar nos meninos Não desenhá-los Mas desenhar eu adorava desenho Ficava com cara de drag os meus homens Sério? Mas sabe que uma coisa que eu acho É que toda a representação masculina que a gente tinha Especialmente quando éramos criancinhas Nos anos 90 É, as representações masculinas eram todas sem graça É Sabe? Tipo, meu Enquanto as mulheres Elas, tipo assim As mulheres na mídia Tipo, meu Todas chamativas, né Tinham muitos estereótipos Muito marcado Tinha executiva Tinha não sei o que E eram todas altamente produzidas É verdade E os homens, tipo Em novela Em filme Não sei o que Eram todos iguais É verdade Então, todo mundo Que tem um pouco desse lance De querer ser estilista Ou de desenhar Se pirava muito mais em desenhar Você tem razão Tipo, com make e tal Amiga, isso é uma coisa que acontece até hoje A gente vai nas lojas As roupas de menina é muito mais legal Do que as roupas de menina É, a gente explora o universo masculino Mas também que eu compro muita coisa masculina A gente compra muita coisa feminina Pra você ver Acho que tá mudando um pouquinho Eu compro muita coisa masculina As roupas masculinas Que tem roupas babadeiras Só que os homens Eles são difíceis de comprar Às vezes É difícil enfiar na cabeça deles Que eles podem ser estilosos As roupas da Lorelay Vem de onde, amigo? As roupas da Lorelay Vem de doações Que ela recebeu Você entra no shopping Na campanha do agasalho E rouba da caixa Rouba da campanha do agasalho Tá bom, querida Corta sacolinha Faz peruca É assim que eu faço Eu desenho as roupas E minha avó costura minhas roupas Jura? Você não sabia? Eu acho que é a coisa mais fofa do mundo Mentira Minha avó que faz minhas roupas Que linda Ai, que fofa Não sabia Nossa, é muito fofa É muito tranquilo A mãe da minha mãe Mas foi tranquila Tipo, não tem nada a ver com a infância, né Mas, tipo Quando eu comecei a ter o YouTube e tal Minha mãe viu que eu precisava de roupa Minha mãe também costura Ela já costurava pra mim Só que minha avó é costureira mesmo, sabe É que sabe fazer Ela falou Ai, vou levar pra minha mãe fazer Minha mãe, eu não Pelo amor de Deus Eu vou ser expulsa da família Eu cheguei lá Minha avó, assim Super nem ligando, sabe Minha mãe já tinha contado pra ela faz tempo Minha avó já tava acostumada com a ideia Não via a hora de costurar pra mim Hoje em dia faz todas as minhas roupas Ai, que máximo Quantos anos sua avó tem? Minha avó tem quase 80 anos Ai, que fofa, gente E olha, ela faz bem Porque as roupas da Lorelai são lindas Lindas, lindas, lindas Nossa, ela tem um vestido vermelho, gente Que é lindíssimo Um vestido vermelho, amiga Obrigada Ai, eu dei umas coisas pra Lorelai É vovó Fox É vovó Fox Você conseguiu usar o sapato? Consegui, mas nossa, matou meu pé Pra quem não sabe, Maíra me deu uns Porque eu falei que recebo doação mesmo Não tava mentindo Maíra me deu o brusinha Maíra me deu o sapato Aquele sapato dói, dói, dói Cara, é um sapato de stripper Ah, aquele altíssimo Nossa, mas fiquei com 5 metros de altura Então, exatamente E eu usava esse sapato quando eu fazia polidense Mas não matava seu pé? Migo, super matava Só que quando você faz aula de poli Você, tipo O sapato, ele tem que ter, tipo Meio que um gripe Que a gente chama de gripe Que é, tipo, aderência Então, você tem que comprar um sapato de salto alto Todo de vinil Pra você conseguir subir no bagulho E, enfim Você usa esse sapato Você não fica o tempo todo com o pé no chão E tal Você tá o tempo todo segurando na barra também Não dá pra aguentar, né, amiga? Aí, uma vez, eu usei esse jazz desse sapato num casamento Fiquei com fã de quito Queria causar, né? Queria causar mais que a noite Casamento da prima Não, era de uma professora Aquela prima crente Aí você chega no casamento causando O patente tá pulando, assim Não Apertada Ah, eu fui com um mini vestido e esse sapato enorme Tá certíssima E aí, cheguei lá Eu não conseguia andar na rua Na calçada Eu só conseguia andar no ambiente plano Aí você fez a linha tiazona Que no meio da festa Tira o sapato Fica com a sala do pé preta Suja Com cigarro preso Obrigado Isso Dentro eu tava ótima Eu tava de sapato o tempo todo Mas aí, esse sapato ficou lá guardado No meu armário Eu falando assim Mano, quem é que vai usar isso aqui? Aí eu peguei e tirei E botei na caixa do stand-by Quem é louca que vai usar isso daqui? Né? Basicamente foi isso que ela quis dizer Quando a Lorela Falei Falei Miga Você quer um sapatinho? Ela falou, quero Aí eu falei, entreguei Agora eu tô feliz que você usou Usei, mas vou usar várias vezes Só não posso usar Porque eu usei numa palestra Então, passei tipo Duas horas de pé E blá 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 E de foto Gente, drag palestrante Olha que diva Que velha, né? Maravilhosa Quando você era criança Você imaginava Criança, adolescente Enfim, sei lá Ou até jovem adulto Você imaginava que você ia Palestrar para a pessoa Vestida de drag Mas tem uma coisa que eu acho Que eu me realizo nessas horas É porque eu não sei vocês Mas eu sempre fui alguém Que me imaginei falando em público Sabe? Tipo, recebendo Oscar Prendo prêmios Eu falei isso ontem Nossa, eu falei isso ontem Lembra que eu tava falando Pra Sandra e pra você Que eu sempre tive vontade De ser conhecido Sim, a gente tem essa vontade E não é questão de arrogância Nem nada É porque é uma brisa Que a gente tem, né Que a gente vê o povo fazendo Eu acho tão bonito Eu acho incrível E hoje em dia eu me realizo O povo acredita no que eu falo Você sabe qual que é o meu maior sonho Pisar num tapete vermelho E todo mundo gritar Quando eu descer do carro Olha Gente, vamos fazer isso Eu me imagino discutindo inglês Com os outros Ah, amigo Amigo Get out of here Amigo, eu também Quando eu era mais nova Minha mãe me colocou no inglês Eu era muito novinha Não significa que eu era Melhor aluna da sala Mas pelo contrário Não ia muito bem em inglês Só que a minha família Criava uma expectativa De que eu era já poliglota Já tava falando inglês Francês, alemão E espanhol Por isso que você virou youtuber Aí quando eu virei professora E quando eu era criança E estudava inglês Eu ficava olhando os filmes Tipo, eu olhava pra frente do espelho E ficava tipo assim Oh my God I can't believe it I can't believe it Shut the fuck up Que também tinha muito Shut the fuck up Nos filmes e tal E, mano Eu ficava tipo assim Caraca, qual é o dia Que eu vou falar assim Aí quando eu comecei A dar aula de inglês Eu comecei a falar melhor Até que eu fui viajar Para os Estados Unidos Precisei discutir com alguém Não saiu uma palavra Mas toda vez Que a gente ensaia discussões Na hora a gente nunca solta Nunca funciona Por isso a gente tem que Sempre brigar Por exemplo, você briga com um namorado Ok, não deu certo Você não falou aqui Mas no próximo Você já vai saber O que ele vai ter dito Você já tem o discurso pronto A próxima você brigar de novo Em inglês Você vai saber o que falar Arrasou Exatamente Mas é, gente Eu lembro que quando eu era criança Eu queria muito ser professor Ai, que lindo Eu gostava muito de ensinar os outros A desenhar Eu sou assim até hoje Eu fui professora de educação artística Porque teve uma professora De educação artística Que marcou minha vida Ai, Bim Ai, gente Qual o nome dela? Valdete Professora Valdete Se um dia você escutar isso Eu te adoro Ela fez mudar tudo O que eu pensava sobre desenho Ela falava assim Por exemplo, tinha aula de copiar Um desenho lá Tipo, era muito difícil Ela falava Mas não precisa aparecer o desenho Você tem que fazer da sua forma Porque se for para ser perfeito A gente tira uma foto Olha O desenho vai ser uma coisa única Então isso ficou assim na minha vida E eu queria ser professora Olha Vocês tiveram professores Que você pensa neles até hoje? Nossa, eu tenho vários Eu tenho uma professora De educação artística A Nancy Que depois que eu saí da escola Obviamente eu perdi o contato com ela Não tinha rede social naquela época Essas coisas de WhatsApp Nem nada E eu comecei a fazer Mó campanha assim Para achar ela Sabe Tipo, conversava com todo mundo E tal E aí teve um lançamento Do livro nosso Que ela apareceu na fila Sério? Quando ela chegou na minha frente Eu comecei a chorar Ai, eu quero chorar agora Eu comecei a chorar Eu sou luçava de chorar Ela me abraçou Ela Ai, tô muito feliz pelo seu sucesso Foi o segundo livro Que a gente lançou Tô muito feliz pelo seu sucesso Não sei o que Eu fiquei sabendo Eu vim, tá vendo Não sei o que Não sei o que lá E aí eu fiquei muito feliz De saber que ela também Lembrava de mim Porque ela gostava muito de mim Porque eu também desenhava Lembrou de tudo dele E ela lembrou tudo Porque teve uma vez Que ela propôs Que eu fizesse a caricatura De todos os professores E a gente prendesse Num painel na escola No dia dos professores E aí eu comecei a desenhar Todos os professores escondidos Assim, junto com ela E tipo, eu fiquei Ela pegou muito carinho em mim Assim, sabe Eu peguei carinho nela também Ai, gente Eu amava os professores Eu dava presente Eu adorava E você, Lore? Muito, muito Eu lembro de uma professora Na minha quinta série Que ela mudou a nossa escola Isso eu nunca contei na minha vida Nem no YouTube Exclusividade Põe a vinheta de exclusivo Eu morava num bairro Muito da periferia Eu estudei numa escola de madeira Quando eu era criança Tipo, bem da pobreza mesmo Morava até pouco tempo Lá no Tarzangre Lore, a menina lobo Ai, que horror Não, gente É um momento de emoção Tá, desculpa Eu já tava chorosa Pode continuar Enfim E a gente muito desacreditada Criança de periferia e tal E eu era uma professora Assim, muito dessas visionárias Sabe aquelas que tem filme Que chega pra mudar tudo Ai, que lindo Ai, eu sou que me empolgada Tem umas para o Angu Obrigada por tudo Super isso Ela chegou Ela fez vários concursos Na escola Para os alunos quererem Sabe, motivar E não sei o que lá Transformou todo mundo Mesmo assim Só que foi bem no ano Em que a gente ia trocar de escola O governo tava construindo Uma escola nova Ali, né Porque é de madeira Não dá mais pra gente usar Daí ela não pôde ir pra outra escola Por algum motivo Eu acho que as outras professoras Se sentiram meio ameaçadas por ela E o momento mais triste Foi quando a gente se mudou De escola A gente criou muitas lembranças Na escola de madeira com ela, né Só que a escola de madeira pegou fogo Eu vi aquela escola pegando fogo Inteira, inteira Caiu a escola inteira Então isso me marca muito Daí eu sei que Essa professora Indicou pra eu fazer Eu já desenhava, né Eu tinha, sei lá Quinta, sexta série Foi você que ganhou o cigarro Eu fiz um quadro da escola E eu que destruí Não fez a prova E ai, vou queimar aqui Não, eu fiz um quadro Da escola de madeira Que tá nessa escola Até hoje Mentira Super Daí os alunos novos vão lá Tipo, já há milhares de anos Que isso aconteceu, né E só conhecem a escola antiga Por causa do quadro que eu fiz E tá lá na diretoria até hoje Gente Eu era uma criança muito Eu era aquele aluno Que ninguém gostava Porque todos os professores gostavam Ai, amigo Nossa, Mari Caraca Essa é uma história Que eu nunca contei Mas é algo que me traz Muito amor Que lindo Eu amei Eu amei Ai, mas professor Tem professor que marca muito A nossa vida, né Eu não tive nenhum professor Assim específico Que marcou a minha vida Eu tenho uma professora Que na época Eu estudava num colégio Super pra frentex E depois eu fui pra um colégio Super conservador E ai Nesse super conservador Tinha uma professora De história muito novinha E ela era muito inteligente Ela é muito inteligente Só que sabe quando você sente Uma vibe Que é tipo assim Todos os professores Só falavam dela Porque ela era novinha E bonita E não sei o que E na minha cabeça Isso era tipo um absurdo Tipo, meu Eu era muito feminista E não sabia nem o que era isso Eu falava tipo assim Mano, o nome dela é Úrsula Falei, caraca Mas a professora Úrsula Ela é muito inteligente E na época ela Eu não lembro se ela ainda Fazia faculdade Ela lembra que ela cursava direito Enfim, não sei E ai eu falava tipo assim Mano, mas todo mundo Falava que o professor de matemática Queria namorar com ela Todo mundo olhava Para essas coisas Que a gente falava É, exatamente Só que tipo, meu Era só isso Então tipo, a aula dela Nunca era 100% Aproveitada Porque ficava todo mundo Brincando com o negócio De todos os professores Tipo, professora substituta É, exatamente Exatamente Professora bonita Substituta Caga pra substituta E hoje em dia Assim, toda E ela é super Ela trabalha Um bagulho bem incrível Eu não sei o que é Mas eu sei que é bem incrível Que eu tenho ela no meu Facebook Então toda vez que eu falo Sobre política Que eu dou minha opinião Sobre política Ou sobre alguma outra coisa Que eu acho que eu tenho que falar Enfim E ela dá um like Naquilo Gente Você treme, né A perna fica mole É, incrível, né E ela, meu Ela fala umas paradas No Facebook dela Que eu comento assim Eu não acredito Você é a pessoa Maravilhosa do mundo E não sei o que Eu te criamos lá Lembrei de uma outra história Gente Que me veio na mente agora Que isso também Marcou muito a minha vida Eu também era de periferia Assim, tal De escola, assim Humilde, né E também não tinha Nenhuma referência gay No meu bairro Assim, não tinha E a única A minha primeira referência Foi um professor Que ele era gay Todo mundo falava Ah, ele é viado É gay, é gay Não sei o que lá Como sempre, né E eu nunca tinha contato E eu sempre olhava pra ele Assim, ele Era uma gay Assim, sabe Aquelas gay nervosas Assim, sabe Inteligentíssima E eu lembro que ele Foi a primeira referência Gay na minha vida E eu ficava apaixonada Assim por ele Eu falava Nossa, ele é muito foda Esse cara Mas todos os professores Que eu tive E que davam pra ver Que eles eram gays Eles tinham um nível De intelecto Muito maior Do que os que eram héteros Bi, porque assim Eu acho que Uma pessoa LGBT Ou uma mulher O jeito de se posicionar Exatamente Pra ter uma posição séria Em trampo Tem que ser o dobro Você tem que se afirmar O tempo inteiro Exato Mas tem uma continuação, gente Passam-se os anos Depois de muitos anos Transaram Na balada gay E ele lá O professor ir lá Foi aquele lá Da ITE Ou não Não, não É um outro professor Eu fiquei com uma vontade enorme De falar Ai, professor Você marcou minha vida E tal Vou estar aqui Beija a minha bota Eu não tive coragem De falar Ele não quer falar Porque eu tô aqui Não, não Não tive coragem De falar Mas assim É muito legal Nossa Mas tem que falar Porque motiva Muita pessoa Exatamente Eu agradeço Amor adolescente Esses professores Eles ficam muito felizes Quando a gente demonstra Um carinho Porque eu acho Que eles têm uma vida Tão sofrida dentro da escola Sabe? A gente por questão De salário baixo Ou por questão De desrespeito Porque o aluno faz de professor Gato sapato Na escola política A gente via muito Eu acho isso Que eles ralavam Com pouco E eles ficam muito E eles têm essa profissão Por amor, gente É totalmente por amor É totalmente por amor Você vê que é É muito incrível Você via o professor chorando Na sala Ai, gente Nossa Eu vejo Eu lembro de umas paradas Que faziam na minha escola Isso que eu estudei Em escola particular E tal Não era absurda Era bem pago Sabe? Mandava o professor chorando Pra fora Saca? Tipo, eu trancava O professor dentro da sala de aula Meu, na moral Eu queria muito um dia Fazer uma escola E, meu Fazer um monte de criança legal Porque Misericórdia amada As crianças É tudo do avesso Pra mim foi o que eu desisti De tentar isso Eu fiquei com muito medo Assim, tipo Ah, dá Tipo, não segui Eu queria muito Mas acabei de desistir Eu era professora de inglês Então não tenho aquele lance De aula, né De escola Mas, assim Eu senti já na pele Alguns alunos Tipo assim Meu, tinha um aluno velho Que dava muito em cima de mim Que falava umas coisas pornográficas Pra mim no meio da aula E eu reclamava pro dono da escola Ele falava assim pra mim Você quer que eu faça o que com ele? Você quer que eu expulse ele? Ele foi o primeiro aluno A se matricular aqui Eu jamais vou fazer isso com ele Aí eu falei assim Caraca, foi uma das primeiras professoras A entrar aqui na escola Você tem esse apreço Por esse aluno Que tá, tipo Falando uma barbaridade Pra mim em sala de aula E pra mim você tá cagando E, assim Essa era a realidade Tava cagando mesmo Agora você imagina Numa escola pública Onde a professora não tem voz Exatamente Não tem nada, sabe? Nada, nada É um absurdo, gente Mas vamos falar sobre sonhos Vamos animar Ai, eu acho que eu trouxe um clima pesado Professores, amamos vocês Todos, amamos Não todos Não todos Alguns não Alguns não Mas tá curioso na vida de vocês Depois de lembrar daquele que era O malvado Você pensar que, tipo Ele tinha razão Em infernizar Ah, não Tem uns malvados Que eram malvados mesmo Mas eu lembro muito Uma que me marcou E que eu lembro muito Era uma que Eu achava ela incrível Todos os pais amavam ela E tal Porque ela era muito general E tal Eu amava ela Mas hoje em dia Eu sei o quanto Aquela mulher era preconceituosa Porque ela separava Menino com menino Menino com menina Aquela coisa machista Machista, machista, machista Sabe? Porque ela era uma senhorona Aquela clássica Professora, sabe? Sim, sim Então tem muito disso, viu? Não dá pra gostar De todo professor não Eu imagino a Lorelay Uma professora Nossa Ai, eu também Eu falei nessa Eu falei nessa E daquelas Com várias piadas ácidas Assim, em cima dos alunos Aquela que queima o cigarro Na luna Ia ser incrível Apaga o cigarro na prova Assim, do aluno Aquelas pessoas Aquela que a prova Vem com o cheiro de cigarro Forte No mimiógrafo Mancha, mancha de café Na prova Rodando mimiógrafo Põe um aluno Pra rodar o mimiógrafo Isso Ô Lore Qual é a sua Você tem algum sonho De viagem assim Que você tem Desde criança Que você nunca fez Qual criança Não cresceu Com o sonho capitalista De ir pra Disney É verdade Estamos aí Em busca desse sonho Estamos então Sonhos que não realizamos ainda Eu já fui Vamos montar um projeto De influenciadores Vamos montar um projeto De influenciadores E vamos mandar pra uma empresa Eu posso falar uma coisa Pra vocês Uma vez que vocês vão pra Disney Você se sente Com 10 anos de idade Lá pra mim É um lugar Que parece que eu tô Fora do planeta Terra Amiga Se eu já entrei Na Maurício de Souza Produções E me senti com 7 anos de idade Você imagina na Disney Eu vou voltar Eu entro na Disney Eu entro na Disney Eu choro Eu já fui pra Disney Quatro vezes E eu choro Nossa, que rica Gente E a gente no Hopi Hari Né, bicho Foi numa caixa Gente, não Falando em Hopi Hari Eu nunca fui no Play Center No Hopi Hari Eu fui faz o quê? Uns 3 anos atrás Eu nunca Porque eu era pobre, gente Eu falo sério Do interior Não tinha dinheiro Via todo mundo Indo em excursão Agora você quatro vezes Na Disney Meu amor Você quer me humilhar Não quero humilhar Juro pra você E eu tenho uma parada Eu tenho uma parada Que é muito louca Eu sei como o Disney É um lugar muito incrível Toda vez que eu conheço Alguém que fala Que meu, nunca foi pra Disney Eu quero viajar com a pessoa Ai amiga Então vamos viajar com a gente E eu fiz isso Eu fiz isso em 2013 Fiz isso com um casal De amigos nosso E aí eu fiquei Tanto na piração De que eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Ele foi lá E ajudou eu e meu marido A pagar a passagem Pra gente poder ir com eles Ai amiga E meu, eu faço assim A tour completa pela Disney Eu falo A gente vai nesse brinquedo Nesse parque Vamos com a Maíra então Tá decidido Porque eu quero que tipo Meu, a pessoa se sinta assim Num lugar Da mesma maneira Que eu me sinto, sabe Você quer que ela tenha A mesma experiência que você teve Gente, assim Disney é um lugar Que vale muito a pena ir Gente, posso contar uma coisa Muito bizarra Eu não tenho essa pira da Disney Ele não tem mesmo Sabe por quê? Porque assim Minha família é humilde A gente não tinha Por exemplo, videocassete Então eu nunca assisti filmes Da Disney na minha infância Entendi E meus irmãos eram grandes Eles não alugavam essas coisas Alugavam filme de ação De não sei o que lá Então eu nunca tive essa pira De ir pra Disney Mas em casa, por exemplo Eu tinha um livro de história Que eu amava Amo história Desde pequeno Tanto que eu queria ser historiadora Arqueóloga Essas coisas Quando eu era pequeno E eu vi as Pirâmides do Egito O meu sonho de vida É ir na Pirâmide do Egito Acredita? Kéfera Meu Deus Fiquei morrendo de inveja da Kéfera O Fih gosta muito de museu De arte, de quadro Ele gosta muito de arte Ai, pro meu sonho É Eu ficava assim Chocado, sabe? Eu vi a história lá Dos faraós Eu já sou mais fantasioso Eu gosto de uma coisa mais lúdica Nossa E o parque do Harry Potter? Eu acho que eu tenho Muito mais a pira do parque do Harry Potter Do que da Disney Eu tô nessa também Que o parque é recente Eu não entendi muita coisa Porque eu não sou potermaníaca Eu sou louco pelo Harry Potter Eu virei Depois que eu comecei a namorar com ele Eu sou louco Nossa, eu cresci junto com eles Assim, eu tinha a idade do Harry No primeiro filme Nossa, amigo Aí eu cresci junto Até o óculos é o mesmo Tudo Ele tem uma cicatriz Que tá tapada Só que eu tenho no pulso aqui Uma cicatriz Eu não tentei me matar Eu tenho uma cicatriz no pulso E a sua viagem E a sua viagem, Fih Fica um spoiler Olhando o Predu E perguntando, Fih Que viagem Que eu tenho vontade de fazer Ai, então Desde criança Eu sempre tive vontade De ir pra Disney também Mas essa coisa Mas aí você tá na pira do Potter Essa do Harry Potter Quando eu comecei Na verdade, quando eu era criança Eu não tinha muito Esses sonhos malucos Assim, quando eu comecei A ficar mais adolescente Eu comecei a almejar mais As coisas, sabe De querer ter grana Pra fazer Acho que é porque A gente nem pensa Que vai dar, né É Você não vai nem Pra Aparecida do Norte O negócio direito Sempre foi muito fora Da minha realidade Já dizem da minha infância Hoje em dia Tá mais possível Mas eu acho que Se tem uma coisa Que eu me realizo Como adulto mesmo E lembrando Nossa, tu não fica quieto Quando eu falo É claro Você é o convidado, né Você viu que aqui Ninguém me respeita Eu falo Quando fala por cima Não só aqui em todo lugar Ninguém te respeita É, mas é mesmo Só porque eu sou nervosa Chora e chora Mas enfim É que hoje em dia Eu compro coisas Que quando eu era criança Eu queria muito comprar E você tem que comprar mesmo Eu compro igual uma louca Eu compro chiclete Com adesivo da Hello Kitty Eu compro boneco Eu compro brinquedo E nossa É uma alegria Que me preenche tanto Caderno com adesivo Holográfico Muito, muito adesivo Você, sou eu Você falando isso Meu, eu comprei recentemente Um tênis É esse que eu tô usando agora Que a Lorela até falou Que era bonito Eu era muito fã de Spicy Girls E era impossível Ter um tênis plataforma No Brasil Ainda é impossível Não tem nenhum lugar que compre Esse seu não é daqui E eu comprei dois tênis Fora do Brasil Que me custaram Os olhos da cara Assim E eu paguei Eu falei assim Eu não tô nem aí Eu vou pagar Aí paguei Quando chegou a fatura do cartão Chorei Mas que estilo passou Meu Aí o meu marido O Bertô falou assim Mas nossa Você só usa esse sapato Agora eu falei assim Querido Olha o tamanho do solado disso Vai durar muito tempo Eu vou usar muito Porque custou muito caro Até virar uma sapatilha Isso Até virar uma rasteirinha Até a parte de cima Se desmantelar Mas eu tenho isso Eu tinha o sonho De ter a Barça Eu tentei até comprar a Barça Mas eu falei assim Mano, o que eu vou fazer Com esse livro gigantesco Tipo, essa coleção Você queria comprar Enciclopédia Eu nunca tive Enciclopédia Barça E quando eu era criança Era meu sonho Ter a Barça E todos os meus amigos Do colégio que eu estudava Todos eles tinham Assim, eu sempre estudei Em colégio particular Amiga do céu Sempre E só que assim Eu não era a pessoa Mais abonada do colégio Eu era tipo assim Minha família era simples E tal E tinha muita gente rica Nesses colégios Que eu estudava Então, tipo assim A pessoa Tipo, os pais compravam Tipo, uma coleção Barça A cada, tipo Dois anos Que tinha atualização E atualização Sabe? E eu olhava E aí eu queria fazer grupo Com aquelas crianças Que tinha Barça Porque eu ia na casa delas A Barça é o Google, tá, gente? Era o Google Eu tinha uma versão Que era Bing Que era uma versão mais pobre Mas eu amava Era ótima O que eu usava No lugar da Barça Era um negócio Que chamava Folha Ilustrada Era Enciclopédia Da Folha Ilustrada Sim Porque Não, mentira Enciclopédia Ilustrada da Folha Mas essa era bonita também Era legal Mas você comprava Os fascículos Você comprava os fascículos Com os jornais Sim, era bonita também Hoje em dia Tem todo o sebo Que você vai Tem esse monte De enciclopédia E na minha casa também Eu acho que a minha em casa Tem ainda A Bing A casa da minha mãe Também tem Eu acho Até hoje Eu lembro que eu usei Até meus 16 anos Usava E Bing Bing também não é o nome Daquele outro buscador Famoso concorrente do Google Eu falei Que a Barça é o Google O meu era o Bing Ah, tá, entendi Achei que era o nome mesmo Da Barça Eu achei também Eu falei Nossa Eu chamava navegador Eu acho Que era tipo uma Navegadora Uma coisa assim A minha era uma azul Era azul Que a Barça era vermelha Era, e a outra era azul Eu não lembro, gente Não conhecia ninguém Que tinha isso, não Uma coisa que eu me dediquei com você É que você comprou A Lorelay Você já comprou uma caneta Pra desenhar Caríssima Aquela fala Ai, comprei mesmo Não sei o que lá E isso é uma coisa A gente tem a pira Dos materiais Lembra uma vez Que a gente foi Naquela loja Que vendia um monte De material escolar E eu e você A gente gastou O maior grana Do nosso salário A casa do artista, né Não, não Na minha cidade Tem uma casa do artista Que eu, nossa Era meu sonho Gastar dinheiro Era Nivaldir, sei lá A gente entrou E comprou um monte de coisa Eu e você Giz de cera Lápis de cor Folha Pasta Régua Eu e Felipe Comprou E quando você é criança Você pede Mas seus pais Não tem como comprar E você não entende Você não entende Daí você é adulto Você entende Pensa Mano, como que eu cobrei Tanto eles Pra uma coisa tão cara E a caixa de lápis de cor Com 64 cores Que é uma fortuna Anos querendo Anos querendo E eu comprei Depois que eu comecei a trabalhar Eu comprei Meus pais compraram uma caixa Pra mim de Como é que chama? Giz pastel seco Ai, que super caro Porque eu fazia curso de desenho Quando era criança Minha avó pagava pra mim E eles compraram E tal E eu perdi essa caixa Até hoje Eu espero encontrar ela No meio das minhas perucas Porque até hoje Eu falo Gente, eu sabia que era muito caro Eles demoraram muito pra comprar Ah, isso que você falou Me lembrou uma coisa Eu, quando eu estudava E não trabalhava Quando eu era criança Tal, quase adolescente Meus pais não tinham condição De me pagar um curso de desenho Eu só fui fazer desenho Quando eu comecei a trabalhar Você lembra? Que o meu sonho Era fazer um curso de desenho O meu sonho Eu fiz que Eu acho que eu fiquei três anos Na escola de desenho O tempo de uma faculdade Porque só quando eu consegui Eu paguei tudo Meus materiais, tudo E eu comprava tudo Lápis de cor, as tintas Tudo, tudo, tudo E é uma coisa cara Ah, eu sou a unha Que não desenha aqui Então, pelo jeito Mas eu fiz Eu fiz questão Porque era um sonho da minha vida Fazer um curso de desenho E eu adorei Eu fiz um curso de história em quadrinhos E eu não me arrependo de nada Porque meu desenho evoluiu muito Depois que eu comecei a estudar desenho Faz toda a diferença O meu desenho evoluiu demais Olha, uma coisa que eu queria muito ser Quando eu era criança Era ser uma pessoa Completamente tatuada De cabelo colorido Olha Tá se realizando, né, miga? Você quer ser você Exatamente Mas é uma coisa que eu não abro mão Uma vez Tem um amigo nosso que chama Chico Que é o Chico Rezende Ele tem canal no YouTube também Lá do Rio de Janeiro Quando a gente foi pro Rio de Janeiro A gente tava almoçando Vocês estavam juntos Sim, a gente chegou depois Ele até perguntou assim pra mim Ele falou assim Leandro, você não tem tipo medo de Sei lá Ter que ficar mantendo esse seu estilo Esse seu cabelo Esse seu tipo de roupa Tipo extravagante Não sei o que Porque agora que você tem canal no YouTube Todo mundo se identifica com isso E se você quiser ser uma pessoa normal Hoje você não consegue Aí eu falei assim Mas migo, eu tô a minha vida inteira Tentando não ser normal Mas eu não podia Agora que eu posso não ser normal Tô me realizando assim Loucamente Eu me sinto bastante como você Você sabia, Maíra? Gente, é muito louco isso Eu me sinto muito como você Eu sei que hoje eu posso ser todo tatuado Porque não tem mais problema com a minha família Sim Eu posso ter o cabelo de jeito que eu quero Eu posso usar as roupas que eu quero Nossa, eu me sinto muito como você Exatamente das roupas Pra mim, gente Tem o canal no YouTube assim Foi uma libertação assim Hoje eu posso dizer também Que eu vivo uma novela De estilo Que mano Se você pega umas fotos minhas De quando eu tinha 14, 15 anos Tinha acabado de pintar o cabelo de colorido e tal Eu me vesti assim Esdruxulamente chamativa Como eu me visto hoje As pessoas Ai, tá querendo chamar atenção E não é uma sensação de liberdade enorme Nossa, gente Hoje em dia Você ser adulta Eu vou poder comprar a roupa que eu quiser Sem a minha mãe falar Isso tá demais Agora chega Ai, ninguém fala isso Agora eu posso fazer o que eu quiser Acho que é que nem Por exemplo Acho que eu não sei se estou do gay Mas quando você se monta a primeira vez A Lorelay montou a gente Nossa, eu me senti muito realizada Eu fiquei até emocionada Eu lembro, eu quase chorei Ai, foi incrível Ai, eu me realizei também Não sei se toda vez Mas se sente toda vez uma coisa Uma mágica É uma mágica, sim É uma mágica, não é? Você lembra a primeira vez? Eu luto pra que isso não se perca, entendeu? Sim Porque quando parar De perder a mágica da coisa E é uma coisa que eu queria Quando eu era criança Isso tem a ver também Quando a gente é adolescente, né A gente faz os limp-sync Da Britney Spears Eu lembro Você não acha que uma forma De você manter essa mágica É você sempre mudar O tipo de maquiagem A boca que você faz É sempre querer evoluir a coisa Eu lembro que há dois anos atrás A sua maquiagem era muito diferente Não vamos lembrar Há dois anos atrás Mas não era feio Não era feio Quando você olhava Não era feio Era muito diferente Do que é hoje Comparando, né Comparando, sim Mas tem um vídeo da Lorelay Que ela analisa Os visuais dela É maravilhoso Sim É maravilhoso Não, amigo A Lorelay teve a fase Jeffrey Star dela Nossa, eu olhei aqui Daí eu falei assim Eu quero ser assim Igual essa Lorelay Como que faz? Onde que eu vou? Maravilhosa Nossa É engraçado E é legal saber Que a gente Tendo esse estilo Que a gente super se banca A gente também pode falar Para os novinhos Se bancar nos estilos Exatamente Essa é a nossa potência Como youtuber Incentivar a pessoa A trabalhar Ter a grana dela E poder fazer as coisas Sim, a independência A comprar o que você não pode comprar Hoje quando você é criança Você vai comprar Quando você for adulto Eu ainda vou comprar Os bonecos do Toy Story Eu ainda estou em busca disso Porque eles são caros Mas meu sonho É ter os bonecos do Toy Story Bina, a sua viagem Para Orlando Vai ser aí, amiga Vai ser aí Que nós vamos comprar Esses bonecos todos Vai ser mesmo Eu não sei se os pais de vocês Criaram vocês meio assim Tipo, você tem que trabalhar Para ter o básico Casa Sim Tem uma vida boa Eles não falavam De outras coisas Que você poderia adquirir Ai, vai gastar Comprar uma roupa que você quer A gente cresceu numa família Assim, não é que não Acho que é questão de idade também Mas assim, meu pai Nunca foi muito bem sucedido Era o básico Era ter o grana para o básico Para você se alimentar E pagar as contas Foi uma época muito difícil Para a galera O governo pegou todo o dinheiro O dinheiro das poupanças Então se a gente tinha o básico Era ótimo Meu pai ficou desempregado E meu pai Ele sempre desenhou igual eu E pintou muito bem E meu pai ficou desempregado Ele não conseguia arrumar emprego Ele começou a fazer faixa Na garagem de casa Pintar faixa Porque na época Quando eu era criança Não tinha faixa impressa Era faixa pintada Ele sustentou a família Vendendo faixa Foi a época mais difícil Da minha vida Mas é Porque eu trabalhava Tipo Eu trabalhava não Eu estudava E as crianças tinham tudo E eu não tinha quase nada E as propagandas também Era tenebrosa Para as crianças Quem é que não lembra Lá da tesourinha Dizem que ficava Eu tenho Você não tem Vocês lembram disso? E sabe uma coisa Que eu observo muito As pessoas falam Hoje em dia é tudo muito caro Mas sempre foi Quando eu era criança Sempre foi muito caro Eu não podia ter Porque era muito caro Sempre foi carés E brinquedo Era coisa de Tipo sonho Sim Você idealizava Ter o brinquedo tal Nossa Um brinquedo eletrônico Era assim Era bafo Bafo demais Nossa Eu lembro Quanto eu e meu irmão A gente infernizou Nossos pais Para comprar o primeiro computador Porque meu irmão Mais velho que eu Ele já fez O cursinho de informática E tal Hoje em dia Eu penso Mano Meus pais devem ter Sofrido muito 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 mal Quando eu lembro disso Porque você começa a pensar Gente Eles gastavam com comida Com material Com coisa pra casa Pra todo mundo E ainda sobrava pra isso A gente não consegue Sobrar pras coisas É Depois me perguntou Mas era porque você ainda Não tem filhos Por motivos de que Não sei de onde Vão tirar dinheiro Pois é Não sei como se vira Pessoa Exatamente Também não sei É que meu Também era Naquela época Acho que quando a gente Era criança A gente tinha sonhos Muito mais simples Do que as crianças De hoje em dia Você tem uma criança Hoje em dia Quando essa criança Tiver sei lá Seus oito, nove anos Ela já quer um celular Já quer um iPhone É É um iPhone É verdade Tem que ser um que grava Tem que ser o que dá Pra assistir a galinha Pintadinha O sonho das crianças Hoje em dia A gente é tudo Ter canal no YouTube E meu Pra você ter um canal No YouTube Você tem que ter Uma câmera Ou um celular Que filme bem Um computador Que rode um editor Um editor Um assessor Um look Uma maquiadora Uma maquiadora Mas olha Mas olha Eu lembro Eu lembro Que nessa questão De eu querer brinquedos E minha família Não poder dar Eu lembro Que uma coisa Que minha mãe Fazia escondida Ela costurava bonecas Porque eu queria Ter bonecas Ela fazia boneca De pano Pra mim E meio que Não era pro meu pai ver Claro que ela não ia Poder comprar uma boneca Porque não tinha dinheiro E meu pai não ia deixar Mas ela fazia as bonecas De pano Daí Depois de adulto Mesmo Hoje em dia Quando eu compro uma Barbie Porque eu tenho Barbas Pra quem não sabe Eu lembro daquilo A sensação De eu querer uma coisa E minha mãe Não podia me proporcionar E hoje em dia Eu posso E a gente tem que valorizar Muito essas coisas Eu acho Também acho A gente vai ficando velha E vai se tocando Sim Nossa Bate uma bad A gente causou Na vida dos nossos pais Eu me sinto muito Eu não vou nem começar a falar Porque eu começo a chorar Eu tive muita sorte Que meus irmãos Começaram a trabalhar Muito cedo Então eles tiveram Muita independência Então eles compravam Coisas pra casa Tipo computador Meus irmãos que compraram Videogames Videogames Meus irmãos compraram Aí eu usava Então a minha sorte Foi isso Senão muita coisa Eu não teria também Tem uma pergunta E sonhos infantis E de adolescente Que vocês nunca vão realizar Na vida Tipo eu Que tenho o sonho De nadar Com orcas Num oceano aberto Ou orcas Ou golfinhos Selvagens Acho que não tem como Miga Eu já procurei A internet inteira Depois de adulta Tem uns lugares Lá pra ir Só que primeiro Tem que fazer Uma estrilha De oito horas O joelho não aguenta E o pior É que Eu não sei nadar Em alto mar Também É uma coisa importante A Maríra pesquisou mesmo Eu sei que ela pesquisou Eu sei que ela pesquisou Não, é real E foi três da manhã Num dia Para de pesquisar isso aí Outra coisa Por exemplo Ter um pônei Eu nunca vou ter um pônei Quando eu era criança Eu ofereci pra minha mãe Olha gente Não sei como minha mãe Não aceitou Vender o carro E usar a garagem Pra gente criar um pônei Ai miga Ela não topou também Mas assim Você tá aí Exemplo de dois sonhos Que eu nunca vou realizar Na minha vida Eu sei um sonho Que eu nunca vou realizar Mas talvez É assim Eu desisti Porque a minha vida Tomou um rumo Muito diferente Mas o meu sonho Era Um dos meus sonhos Era trabalhar Na Maurício de Souza Como desenhista E o outro Era tipo Ser um desenhista Muito reconhecido Com quadrinho Com arte Tipo, cara Bem, a senhora Pode muito bem Fazer quadros Agora que é youtuber E mostrar sua arte Agora Exato E por horas Tá muito fora dos meus planos Porque são de tempo Ele tinha um sonho Ele queria fazer um livro Uma vez Desenhando drags Desenhando várias drags Pra colorir Quando veio a moda Dos livros de colorir Eu queria ter feito drags Para colorir Ai, é porque você não fez agora Então, eu consegui Não, a orca É bem mais impossível Bichar Bichar Por favor Isso daí é o tipo de sonho Que uma hora acontece Sem você se dar conta Você sabe que ser artista Ilustrador no Brasil É uma coisa muito difícil Mas o YouTube Já abriu portas Exatamente Gente, olha Pra mim Eu já tinha dado Como vencido Conhecer uma Spice Girl A minha Spice Girl Favorita Já tinha dado Como vencido E eu encontrei Agora, uma coisa Que eu posso falar Por exemplo A gente escreveu Três livros Quando que eu imaginei Na minha vida Que eu fosse escrever Meio livro, gente Que eu fosse conseguir Publicar um livro Com o meu nome Aprender a ler ainda Quando ela imaginou Que ia aprender a ler Pra essa Pois é Pra essa minha profissional Nancy Que eu falei De educação artística Eu falava pra ela Que meu maior sonho Era passar numa livraria E ver uma capa Que eu fiz Quando eu trabalhei Na editora Eu tive a chance De fazer cinco Seis Sete capas De livro Olha Eu não posso reclamar Gente E o seu sonho Impossível, Lore Nossa, é difícil Pensar nisso Eu não era uma criança Acredito que você Não tem o sonho De nada Mas eu só tive Essa pira da orca Foi por causa Do Free Willy Do Free Willy E o pônei Pônei é muito coisa De filme americano Não O pônei O pônei Era do brinquedo My Little Pony My Little Pony Era do My Little Pony É um sonho meu Por exemplo Uma coisa mega básica A gente vai realizar Mas tem um cachorro Pra mim É uma coisa que Sabe que ele me falou Que o sonho dele É eu chegar em casa Com uma caixa E o cachorro tá dentro Igual o filme Gente, eu acho que É chorar horrores Ai A gente vai ter Eu vou ter Eu já tô pensando Que eu tenho que agora Procurar um outro apartamento Pra vocês alugarem E dar um cachorro pra gente Ai, eu já tô pensando Em todos os cachorros Da ONG Tá, tá bom Um sonho também Não sei se você já contei No podcast Na minha casa Não tinha comemoração Do Natal E o Eduardo Começou a fazer Comemoração de Natal Pra mim Então era uma coisa Que eu Ai, que lindo Ai, que fofinho Mas uma coisa Que eu não realizei ainda Eu sei que eu não vou Porque acho que é muito difícil É aprender a tocar piano Eu sempre quis ter um piano Em casa Olha Gente, uma vez Eu comprei um teclado Pra aprender E não consegui Aí desisti Vendi o teclado Com o meu dinheiro Só aprendi do telemarketing Eu juntei Comprei Não consegui E vendi Pra nada Eu tinha um pianinho De criança Assim, minúsculo Que eu ficava tentando Eu também tinha Mas um monte de coisa Que você falou Que você queria Quando eu comecei a namorar Com você Eu te dei tudo Mas o nosso Desculpa Desculpa Vamos namorar Mas o piano Não tem como você Me ensinar Falta isso Quem sabe um dia Ai, Lore Não é possível Que você não quer nadar Com algum bicho Diferente Num mar selvagem Nunca quis nadar Não sei nadar Nunca quis tocar Nenhum instrumento Coisa que eu queria Era ter uma banda É impossível Ter uma banda Pronto Vamos lá É uma banda Eu também queria ter Uma banda Uma época E queria lançar Um livro de poesias É difícil Bem difícil Não, não é Meu, olha Eu vou te falar uma coisa Eu li O meu é mais impossível Eu posso te falar uma coisa Qualquer editora Que você bater na porta Com essa ideia Eles vão Ah, e o livro Pra colorir, não Então ficamos aqui Não, não Eu acho que é possível O que eu quis dizer É que hoje Eu não tenho tempo De pensar nisso Eu tô numa fase Na minha vida Que não dá tempo Mas você vai conseguir Vai mesmo Nós vamos conseguir Nossa, meu sonho Eu sei onde é a cidade Onde foi gravado o frio Willie Que lá tem Isso é verdade Isso é verdade É doida Chama San José Island E também tem um lugar Que chama Orca Island Que fica lá em Washington Não é Washington DC É Washington Que fica no norte Dos Estados Unidos Divisa com o Canadá E meu Lá tem uma porrada De orca E aí A galera toda Vai lá Pra tirar foto E tal E tem as excursões De barquinho Só que às vezes Não dá pra ver as orcas E o meu lance Todo É O meu sonho Era botar a mão Numa orca Era encostar Sabe Num golfinho Numa orca Assim Sei lá Por causa desse diacho Desse frio Willie E eu penso Gente Eu choro Vocês não estão entendendo Eu choro em casa Quando eu me dou conta Que eu nunca vou conseguir Maíra Você vai sim Eu também acho Gente Mas mesmo se eu for lá Pra Orca Island Eu não vou conseguir nunca Porque o barquinho Tem que ficar 100 metros Da orca Mas ela vai aparecer Perto de você E se ela quiser me matar Quando aparecer perto de mim Você morre feliz Pelo menos é isso Vai tocar a linguinha dela Deixa eu contar Um babado muito engraçado Você vai fazer ela por dentro Exato Em Aruba Eu fui com a Marimon Foi fazer a cobertura Do festival de filmes de Aruba E aí em Aruba Eu fui com ela trabalhar Fui fazer toda a pauta escrita E os roteiros de vídeo dela E tal Vivendo gente Um sonho de princesa Em Aruba Porque deram pra gente Uma casa bafo Que ficava num oceano Na casa Olha E aí a gente já tinha tomado Uns bons drinks Já tínhamos tomado Uns bons drinks Sempre né Quando de repente Eu vejo um remelecho assim Na água A gente tava sentado No pier assim Que o quintal da casa Era um pier pro mar Pro oceano Eu vejo um remelecho azul E eu falei É um golfinho É a minha hora De nadar com o golfinho Ela tava entrando na casa Pra vestir um biquíni E tal Não sei o que E a Mari rindo Morrendo de rir Falando assim Miga é um peixe grande Você não vai nadar Ai que medo Se ela não tivesse me impedido Eu ia ter pulado lá Achando que era um golfinho Miga Era um peixe grande mesmo Eu acho que era um peixe grande Ela jurava Eu acho Era uma sereia Era uma sereia Uma sacola de lixo Remoendo ela Na cabeça dela Até hoje Eu acho que era um golfinho Eu tenho plena certeza De que era um golfinho E tebilu Mas a Mari E o menino Que tava lá filmando O negócio lá Que era o videomaker Que foi lá com a Mari Juraram pra mim Que não era Isso aquetou meu facho Mas por mim Eu já tava lá Até hoje Nadando Olha No meu sonho Eu seguro assim Na barbatana Que fica nas costas E vou assim Vrá, vrá, vrá A gente viu o da Xuxa Que ela fazia isso Não tinha? Da Eliana Eu nunca assisti esse filme A Xuxa é no Boto É no Boto É o Boto Rosa No Brasil é Boto, amiga Também pode ser um Boto Pode ser um Boto também Coitadinhos Eles são mal tratados É, o povo caça Boto E arranca o periquito do Boto Porque fala que é afrodisíaco Coitadinhos Você já assistiu o filme Da Trima da Mônica da Sereia Você deve ter ficado louca Sim, sim Que era com a T.T. Espíndola Maravilhosa Não, era a música do Bégua mesmo T.T. Espíndola Tem várias músicas Daquele filme da Mônica Que eu sou maluco E também Um dos meus sonhos É ser Sereia No caso Também não vai estar dando Ai, amiga Você é uma sereia empoderada É verdade Essa calça é praticamente Uma calda de sereia Você tem que comprar Aquelas coisas de barbatana Ai, as tu tão cafona Eu também Ai, vai na praia Tira um monte de foto Na pedra Sentada Você tá lá de novo Uma foto Eu sou sentada Mas tem um menino Que ele nada Que ele nada, né Mesmo Um menino cabeludo lá Sim, ficou super famoso Tem vários que nada Tem vários que nada Quando você achou Que a barba humana Era a coisa mais absurda Desse mundo No aquário de São Paulo Ah, tem uma menina Não se lembra, amor Que a gente viu É, mas elas fazem ali Uma interpretação Para as crianças Mas elas têm a... É, não Elas colocam o bagulho A calda Exatamente Ai, deve ser difícil Ai, mas eu tenho dó Lá no aquário, credo Ver os bichos sozinhos Os ursos sozinhos Eu não gosto também Eu tô financiando Uma coisa bem complicada É, meio triste Eu quero entrar lá E abraçar Mesmo que eles vão me matar Eu quero entrar Os ursos Não dá vontade de abraçar Os ursos branco Claro, claro Ai, tão triste Eles são muito tristes É Não quero falar de tristezas Vamos falar de umas coisas Mas também tem alguns bichos Que vêm também de coisa fechada Que não pode soltar É, tem Que já nascem em cativeiro Não tem nem o que fazer Não tem o que fazer Mas o negócio do seu cachorro Dá pra te dar um cachorro Numa caixa sim Bia, não paro de pensar Eu não desisti Eu ainda vou fazer isso Eu só não tenho condição De ter nesse apartamento Que a gente tá agora Pois a gente vai alugar Outro apartamento Pois temos uma surpresa Vai entrar o seu portiole Vai entrar o seu portiole aqui Pode entrar, Gugu Olha, o seu portiole É meu amigo Agora em acabado Ah, e qual famoso Não é seu amigo Ela trocou a gente Pelo Rato Borrachudo Pela Camila Loures Pela Fabi Santina Tinha algum famoso Que queriam ver na infância? Madonna Gente, gente Gente do céu Olha a história da Baíra No camarote do Rock in Rio Eu estava ao lado Encostada Relei Em Paulinho Vilhena Ah O meu primeiro crush Adolescente Real Porque não me nota Ah, eu também pagava Ó, amiga Nada a ver com que ele era Na adolescente, amigo Mas a essência, né Falou mais alto Dá um negócio Você falou com ele Ah, tá, Felipe Amigo, como falar? Você é doido Que eu vou falar? Não falou? Não falei nada Fiquei tremendo Assim, mandei mensagem Pra Leca Que era minha amiga Que também cruxava ele Amiga, eu tô do lado Do Paulo Vilhena Ela, eu não acredito Aí tira aquela foto Disfarçando, sabe? Mas, Bi Caraca, Lorelai Você fez um negócio Que eu já treinei muito Na minha adolescência O quê? Entrevista pra Marília Gabriela Ah Ah Realmente Nossa, eu queria Maior brisa da minha vida Foi ouvir ela falando Meu nome ali do meu lado Aquela voz dela E é uma entrevista Que eu imaginava também Por quê? O Jô Soares também Todo mundo já se imaginou No Jô Soares Ah, já E a gente que quase foi Fizemos uma pré-entrevista E não passamos A moça do Jô Soares me ligou Porque era um desafio É, tem uma pré-entrevista Ai, a moça da produção Me ligou Tudo não deu certo Tudo bem Mas como foi com a Marília? Ai, foi incrível, né, gente? Ela é incrível É uma brisa Uma brisa E ela falando ali Danilo da Barga Não sei o que lá Não sei o que Ela falou assim Gente, isso tá acontecendo Você arrasou Eu só fui assistir Depois de um ano Eu só fui assistir Agora faz pouquíssimo tempo Mas você foi muito bem Monde mesmo Monde mesmo Eu adorei Pra mim a Lorelay É a Marília Gabriela do YouTube Exatamente Só falta entrevistar Só falta entrevistar Só falta o dinheiro, né Você tinha que fazer Um quadro de entrevista Aí soltando Sim Eu penso nisso Às vezes Fazer uma entrevista Nossa, ia ser incrível Eu queria ver um programa Matinal da Lorelay na Globo Matinal porque ninguém acorda Quem acorda cedo Você tem muito caro Um programa noturno Numa cama Aqueles bem Rede TV Rede TV Troca a Monique Evans Ai, amava a Monique Evans Mas o seu tinha que ter Uma pitada ácida Assim, no meio Da entrevista, eu acho Vocês acham? Mas não é meio flop Entrevista em YouTube? Ai, meu Eu acho que depende Vamos falar de canais Eu acho que o seu jeito Já traz um diferencial Que ninguém tem Eu também acho Ai, mas precisa de uma estrutura Mas enfim Projetos, né Projetos, Mores Vamos falar de infância Na cama com Lorelay Na cama com Lorelay Em cada mão Em cada buraco Em cada dobra Em cada dobra Gente, socorro Eu tô com medo Talvez seja a minha hora de ir embora Ah, era no Camarote Estava lá no Camarote Você teve sonho de festa de debutante? Muita gente tem Meu Nunca tive Você nunca teve isso Você não teve essa pira Sabe por que eu nunca tive negócio de festa de debutante? Porque eu achava que ficava endeusando a menina Como se a menina fosse uma boneca de porcelana E eu falava assim Mas por que que essa menina tem que estar vestida de noiva Pra comemorar Por que 15 anos? Por que? Não tive nunca essa pira Porém, todavia Entretanto Sempre tive piras de grandes festas Ah Então, tipo assim Pra mim Eu sempre Se falasse pra mim Você quer uma festa de aniversário babadeira? Quero Quero Mas assim Você quer uma festa de debutante? Não Entendeu? Então, tipo assim Eu gosto de dar festa Eu adoro, tipo, levar Que as pessoas bebam por minha conta Comam por minha conta Sabe? Tipo assim Esse lance de tipo De, meu Receber as pessoas E fazer as pessoas se divertirem Eu acho que as coisas de debutante É muito Que os pais depositam na criança Às vezes a criança nem quer E faz pelo pai, né Quer que ela queira Daí às vezes a criança acha que quer Só porque os pais tanto querem, né Isso, exato Que nem criança, por exemplo Que sonha já com casamento Eu acho uma coisa tão bizarra Eu acho Que pessoa que já pensa já Tipo, ai, quero casar Um sonho de casar Vestida e blá, blá, blá Eu tinha o sonho de ser mãe Quando eu era criança E eu sempre falava Que eu queria ser mãe solteira Que eu não queria ser mãe sola Eu não queria casar Moana, né Amor Eu sempre odiei casamento Talvez por ter visto O casamento dos meus pais Não indo bem E vendo a minha mãe Me criando E eu sendo super feliz Sendo criada pela minha mãe Sem ter um pai do meu lado O tempo todo Que aí você já pegou isso, né Eu peguei isso pra mim E aí no final das contas Eu sou casada E não quero ter filho, né Agora Mas é casadíssima Com o Bertozini É, casou de noiva Casou 50 vezes É, já casou 50 vezes Amor casar Amor Eu sempre quis casar, sabia? Eu sempre tive esse sonho Eu sempre tive esse sonho Mas assim, casamento com festona Com terno Até hoje Só que hoje em dia Eu não sei Hoje em dia Alguma coisa quebrou isso Dentro de mim Que eu comecei a achar cafona Mas quero voltar a acreditar, sabe? Que é incrível Mas não precisa ser cafona, Bia Porque é uma festa de amor Não precisa ser cafona Reúne todo mundo que você ama, né Eu acho que tem que ter Isso é Eu acho que é isso Esse é o pensamento É que isso se perde muito, né Mas tem gente que não tem esse pensamento Tem gente que quer o pensamento de Ah, eu quero Ostentar Ostentar E gasta uma fortuna Pra mostrar pros parentes É, não, isso aí não Não, não, não Eu tenho vontade de fazer assim Pra todo mundo que gosta da gente Pra eu ver todo mundo junto Quatro pessoas Vai estar lá Eu e a Nathalie Neri E o Bertone não vai Vai estar Ai, Maíra, vai você Ai, não Essas bichas, né Essas bichas que eu não consigo nem terminar A Lorelai mandou uma mensagem Parabéns É, eu chamava um áudio No dia seguinte No dia seguinte Parabéns Estava dando uma palestra É, tem como vocês compartilharem Um vídeo meu Parabéns Que é um publi Eu preciso de likes nele Ai, gente Mas é isso, né Mais algum sonho maravilhoso Bom, eu realizei o sonho De conhecer Maurício de Souza Mônica de Souza Foi, né Magali Magali, Mônica Tudo da vida real E as crianças Que vão fazer o live action Da Turma da Mônica Cara, eu e o Edu A gente é bem doido Pelo Maurício de Souza Eu sou, eu choro mesmo Meu pai era carteiro, né A vida inteira Então ficava muito jibizinho lá Que não era entregue e voltava Sim Meu pai levava as jibis da Turma da Mônica De graça pra gente A vida inteira E pra mim sempre foi a coisa mais incrível Ah, eu também acho incrível Esses dias eu fui fazer lá a Bienal do Rio Lá no Rio de Janeiro Onde que vai ser, né E o Maurício de Souza Tava hospedado no mesmo hotel que eu Ai, eu vi no seu No mesmo andar que eu E você conseguiu Eu consegui fingir que era normal Ver o Maurício de Souza Boa tarde, boa tarde Tudo bem Eu assim, meu Deus do céu Fiquei em pânico assim Meu Deus do céu Ai, mas dá uma coisa, gente E o que é engraçado É que o Maurício de Souza Não é uma celebridade Mas todo mundo conhece ele Todo mundo sabe a cara desse homem Isso Porque ele faz parte da vida de todo mundo É muito bizarro Seja você homem, mulher Será que eles têm noção disso? Claro que tem Eles são milionários Eu acho que a gente que desenha também Tem um negócio Muito isso Desenhava quando era criança Turma da Mônica Todo mundo falava que Ai, tem que trabalhar como desenhista Do Turma da Mônica Se você me perguntar Eu sei de todos os desenhos antigos deles Das histórias das estrelinhas de Natal Da sereia lá Nossa, eu sei de tudo, gente Eu sou muito fã deles Nossa, eu também Ainda mais que eu aprendi a ler Meio que sozinha Sabe, lendo o gibi Porque eu era filha única Bairro perigoso da minha avó Não podia sair pra brincar na rua Ficava o dia inteiro trancada Minha mãe trabalhava Meu avô trabalhava Minha avó era dona de casa Ficava fazendo o que, Maíra? Ficava folhando livros e coisas E entre essas coisas Tinha os gibis E minha mãe lia o gibi pra mim Minha mãe e meu pai Eles liam o gibi pra mim E quando eles iam ler Eu ia botando o dedinho Embaixo das palavrinhas Pra eles não inventarem a história Porque minha mãe, quando tinha sono Inventava a história E acabou É, pra assim Ai, aí ele foi feliz Acabou Aí eu falava Não, não, não Você vai ler E aí eu ficava com o dedinho Embaixo das palavras E eu aprendi a ler assim Bem chocante Não é que nessa truqueira Sim, criança Ai, vai dormir Ai E o bizarro, gente Eu tenho sobrinha pequena Minha sobrinha tá aprendendo a ler Com a turma da Mônica Continua aprendendo Eu ouvi dizer que O Brasil é o único lugar do mundo Onde os quadrinhos que mais vendem Não são os da Disney Que legal Porque no mundo inteiro Os que mais vendem são do Mickey e tal O que eu acho muito legal deles É que assim Sempre existiam os quadrinhos da Mônica normal Mônica criança Aí quando lançou a Mônica Jovem Todo mundo chuchou Nossa, vai ser uma porcaria Ninguém vai comprar Foi Até hoje É o número um De quadrinhos mais vendidos É a Mônica Jovem É, porque a Mônica Jovem é muito bom Eles conseguiram dar a volta por cima Trazer um produto novo Que reformularam Que reformulou E não ficou tosco E todo mundo gosta Verdade Eu amo a Mônica Jovem também Eu amo Então, olha Hoje foi um dia Que fez parte do sonho do Edu Eu tô muito feliz Foi tipo Muito realizado Muito Nossa, eu chorei horrores, amiga Choramos Quando ele entrou Eu já tinha conhecido o Maurício Souza No evento do Mac Ficamos tudo nervosa Mas hoje Quando ele entrou com a Mônica Na coletiva Que eu tava muito perto Eu comecei a chorar de novo Bia, a Mônica Que reconheceu a gente Não é difícil reconhecer você A Magali Eu fiquei morrido A Magali É um amor Ela é louca Ela é muito legal Ela é muito legal Ai, a gente Tá só ajudando a Magali No começo da coletiva Ela tomou um tombo Um capote Ela caiu Ela caiu do palco Eu, meu Deus do céu Segura a Magali Ninguém quer que aconteça uma tragédia No dia que vai anunciar Maravilhosa, maravilhosa E as crianças também Quando eu vi as crianças sendo anunciadas Do elenco Eu também fiquei emocionado Ai, gente A gente chora é por tudo Eu choro A gente vai ficando velha A gente fica besta, né Eu já choro desde sempre Uma pessoa que a gente também se emocionou Assim A Eliana Conhece a Eliana Ai, meu sonho Não conheço Porque você é a Eliana Drag Você sabe Eu amava a Eliana Era a que eu mais gostava A gente cresceu com ela Eu também A gente cresceu Pra mim, ela é a Xuxa Pra mim, ela é a Xuxa Porque a gente pegou mais ela, né Na idade, assim E ela foi tão legal com a gente Ela foi tão legal Cheirosa Cheirosa Ela vem cá Me dá um beijo Porque pobre pensa, né Cheirosa, legal Pobre pergunta Ela foi legal com você? Primeira coisa Isso Pior que é Pior que é mesmo Ela foi bacana com você Ela foi linda Linda, simpática Ai, gente Ela foi o máximo Agora eu vou realizar um sonho, gente É que quando esse podcast for ao ar Eu já vou ter realizado Mas esse domingo agora Eu tô indo pro domingo legal Pra dar gincana Uba, 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 para, para Esse daí nunca foi meu sonho No caso, pegar a sabonete do Gugu Mas eu vou estar fazendo várias gincaninhas, né Miga, vamos notar ser você domingo Vocês não queriam que o Gugu fosse na casa de vocês? Eu queria que o Gugu fosse na minha casa Ai, gente Pra chegar com aqueles brinquedos do Gugu Que ele lotava as crianças de brinquedos do Gugu Vocês lembram? Mas eu nunca queria os brinquedos dele Eu achava tudo tosco Ai, eu queria Sempre achei tosco Eu sempre achei tosco Eu queria Ai, eu não queria não Eu queria o dinheiro Ele dava 200 reais por objeto encontrado Só que tinha que ter o LP dele Só pensa no dinheiro O do Pintinho Eu tinha Eu ia perder Era LP, não era, nessa época Imagina se fosse hoje em dia Imagina se fosse hoje em dia Que a galera ia chegar com o CD piratão Baixei a música Você tem baixado no seu Spotify? O streaming Ai, serve o disco da Xuxa Gugu da Xuxa eu tenho Gente, vamos para a Marina Joyce Vamos, adorei esse papo Vamos indicar uma coisa pra cada um, então Vamos Vamos lá Ó, eu indico pra vocês duas coisas Eu primeiro indico o filme Free Willy Que é o filme que... Pode dar risada, Lorelay Você deu a risada por quê, meu amor? Que bonitinha A Maíra tem cada coisa que a gente... É todo dia uma surpresa Nunca deixa de surpreender essa mulher Nunca A Maíra também Sério, é isso que eu penso de você Meus amigos que ouvem o podcast Eles também... Gente, a Maíra viveu as histórias mais absurdas Ela tem 30 anos, sabe? Isso do golfinho selvagem É Porque é seu margem São golfinhos Que é uma tacola verde boiando Demais Não, mas eu recomendo real, assim O filme Free Willy E também um filme... Eu vou recomendar uma coisa que eu nunca assisti Por que eu recomendo isso? Eu nunca assisti por motivos de que eu não tenho estrutura psicológica pra isso Que é o Blackfish Que é aquele documentário que fala sobre as orcas em cativeiro Porque se fosse pra ver orca, eu já vi Já fui na SeaWorld quando eu era criança Na minha primeira viagem pra Disney Eu fui pra lá E fiquei triste E saí de lá chocada com as orquinhas lá Tudo encaraminholada nas piscinas Então eu recomendo essas duas coisas Assistir Free Willy E segundo É assistir Blackfish Se você concorda com o rolê das orcas em cativeiro Olha Eu posso indicar? Pode Eu vou indicar dois desenhos da Turma da Mônica Um antigo e um novo O primeiro é A Princesa e o Robô Ai, é tão maravilhoso Que a Mônica revelou em primeira mão pra gente Que vai ser refeito o filme em 3D E a Máquina do Tempo Mônica, aquele da Máquina do Tempo Que é incrível São dois maravilhosos É incrível Eles são incríveis Ai, gente Pode ser disco Pode ser música Pode ser uma música antiga que vocês ouviam muito Quando vocês eram crianças Ai, deixa eu ver Ai, tem muita coisa da infância, né Ai Eu gosto muito Pra mim, acho que filme e desenho é uma coisa que marca muito, né Não tem jeito Eu vou indicar qual filme que eu gosto muito Ai É que eu já indiquei aqui a Matilda Que eu amava quando era pequeno Que a hora que indicou foi, acho que a sua primeira indicação Foi a minha primeira É verdade, amor Você já indicou Inclusive a gente tem o DVD da Matilda em casa Ah, você vai, você... Não, fala Pode falar Pode falar O da Xuxa Que vocês baixaram e até hoje assistem Ai, eu amo aquele filme, Xuxa contra o Baixo Astral Eu vou indicar a Xuxa contra o Baixo Astral É maravilhoso Eu já baixei, mas pra onde eu assisti quando eu estiver inspirado Gente, Xuxa Ai, eu juro por Deus O meu relacionamento do Felipe é uma coisa que chegou num nível assim A gente põe o filme da Xuxa pra assistir, tipo, três da manhã Eu juro por Deus Esse filme, gente, da Xuxa é baseado no filme Labirinto Ai, que é maravilhoso Que é maravilhoso Que é tão bom quanto E é uma cópia Falam que é uma cópia dos caras Que no Labirinto é muito melhor No Labirinto é a Ana Maria Braga Mas o filme é muito bom, é muito legal Você se diverte, tem toda aquela história moral lá A Xuxa, a Xuxa que tem no filme da Xuxa É você É uma largatinha que também tem no Labirinto A Xuxa não parece a Maíra, o jeito de falar a gosto Só porque tem cabelo azul E ela fala, ih, Xuxa, sai dessa É você, é você Cabelinho assim, coloridinho, verde E quando a Xuxa voa, assim, pra bolsa da Xuxa É maravilhoso, o cão, assim, é igualzinho Gente, mas esse filme parece um pesadelo imenso, né É um pesadelão, é conturbadíssimo Dá um medo, tem uma hora que a gente fica gótica, assim Que ela entra no esgoto, ela entra no esgoto lá É verdade! Eu gosto quando ela chega no muro sem fim Que ela começa a flexionar E legal, tem o vilão, ele tem os capangas E os capangas gostam de boneca, da boneca E ele não deixa ele brincar com as bonecas É o machismo E depois ele se liberta e mostra ele todo feliz com a bonequinha, assim É, a boneca da Xuxa, ela bota a vermelha de couro Olha com o que eles acham que eu... Não é, é que o espírito dela lembra você Agora, olha aqui, a diferença é da Xuxa e da Minhoquinha do Labirinto É a Maíra É a Maíra de óculos Hello! É a Maíra de óculos Eu vou indicar isso, eu também vou indicar um filme Que como eu falei que eu não assistia a coisa da Disney Mas assistia, não sei se eu já indiquei Mas vou indicar de novo, se qualquer coisa corta Eu vou indicar Anastácia Que é um filme que não é da Disney, é de princesa E eu amo Anastácia, a gente tem o DVD em casa também Adoro, a melhor princesa que pisa em todas da Disney É verdade Ela pisa mesmo, pisa menos Anastácia Pisa mais, pisa mais, pisa mais E você, Lore? Eu vou indicar, já que estamos indicando filmes Vou indicar um filme Que é um filme brasileiro Da nossa querida Xuxa Só que é Lua de Cristal Maravilhoso! Lua de Cristal É tipo, um filme que até hoje Eu ainda vou realizar esse sonho de infância De eu fazer uma performance de Lua de Cristal Com aquela música Que eu! RuPaul, meu bem Força essa parte Vai colocar um pi Não, mas eu quero Imagina só com eu ser da Xuxa Aquela roupa de bala Eu posso ser Paquita? Todas amigas vão ser Paquita Ah, eu quero! É essa, sério mesmo Vai ser aquela roupa do final Só que meu príncipe vai ser bem melhor Que o Sérgio Malandro E essa época que o Sérgio Malandro Era o crush da sociedade E o teu boy já tá bem melhor que o Sérgio Malandro Não é difícil algum boy tá melhor E o Sérgio Malandro também, né? Mas eu acho que essa música Até hoje, se eu escuto ela É uma música que me inspira muito Muito! Muito! Eu também sinto isso, Lore Eu também sinto isso! Ela é o Like a Prayer da Xuxa Exato! Não é verdade? Ela é o Like a Prayer da Xuxa Ela é o Like a Prayer da Xuxa Caraca, falou tudo Porque a Xuxa é a Madonna do Brasil, né, gente? Falou tudo, amigo Falou tudo Não é? E sempre que... Às vezes, quando eu tô na bad mesmo Assim, tipo, meio desanimada Eu escuto essa música Me traz uma coisa Eu gosto dessa música também Eu recomendo você assistir esse filme E quando você tá na bad Ouça a Lua de Cristal Da nossa Rainha Xuxa Você tem outras músicas da Xuxa No celular? Pra ouvir, eu tenho todas Gente, qualquer música da Xuxa anima É chocante É lariê Você escuta, você dá uma animação Só queria dizer uma coisa A Xuxa é a Ariana, né? Então a gente já sabe Que pessoas de Ares Elas batalham muito Pelo que elas querem Isso é muito real Chegando Marina Joyce Ela já começa a falar de signo Não, é real É muito real É que eu sempre falo de ariano E satanares A gente fala satanares É porque é uma pessoa muito focada Eu sempre falo disso De Ares E aí a Xuxa é um ótimo exemplo De ariana de sucesso Bem babado A Madonna Leonina Para ficar claro Exatamente Dona Leonina Leoniníssima Socorro Bem legal Demi Muro de Escorpião Toda sensual Help me Agora vamos? Vamos, vamos que vamos Vamos que vamos Olha, Lori Já mandei pra você No seu WhatsApp Tá pra você acompanhar Você tá bloqueada Vou ter que desbloquear Deixa eu desbloquear rapidinho Você traz a amiga pra cá Pra ouvir isso Melhor pessoa E aí, quem vai começar lendo? Olha, eu posso começar a ler o primeiro Vai, miga Tá? Vai Então vai Peraí que eu quero Olha É hora de Marina Joyce O despertador Caiu dinheiro na conta Não, era só pra eu ir com o tempo A gente tem meia hora A gente deu uma exagerada hoje A gente tá aqui há quase duas horas Meu Deus Tem como exagerar com Lorelay, né gente? Ai, foi incrível esse episódio Obrigada Ó, vamos lá Olá, filhos Sou alucinada por vocês Tenho 19 anos Sou de Capricórnio E namoro há um ano e três meses Com um cara que amo muito E quer tudo de bom pra mim O problema é que meu namorado Tem um irmão Que é apenas um ano e meio Mais velho que ele Irmão esse Que é um total embuste Machista, homofóbico E principalmente porco e nojento Os dois Por terem a mesma idade O mesmo tamanho O corpo, etc Tenho o costume de dividir tudo O quarto, roupa, sapato, etc Eu nunca tinha achado isso estranho Até que no ano passado Descobri que os dois também Dividem as cuecas Quando eu descobri isso Eu fiquei completamente nojada E fui logo falando pro meu namorado Separar as cuecas dele Das do irmão Inclusive até dei cuecas novas Pra ele ir pra arar com esse hábito Miga, você tem que fazer ele comprar a cueca Não você dá, tá? Só pra te dizer Fui bem clara em relação a isso De achar nojento Falei sobre higiene masculina Higiene masculina Higiene feminina Higiene no sexo E falei inclusive Sobre a minha saúde Ela fez uma palestra Fez a palestra, né? Praticamente o lineu, né? Com a vigilância sanitária Já que não sabemos onde é aquele irmão nojento Ando enfiando aquele pipi Ele me disse que ia parar com esse hábito E separar as roupas íntimas dele Das do irmão Acontece que ele não parou Os dois continuam dividindo as cuecas Inclusive as que ela comprou pra ele E a desculpa que ele dá É que qualquer falta de higiene Que o irmão dele tenha As cuecas ficam limpas Após a lavagem E que acha completamente normal Dividir as cuecas com outro cara Já que esse cara é seu irmão Gostaria de saber a opinião de vocês Se acham que estou certa Em relação a esse nojo E estranhamento E o que fariam se estivessem no meu lugar Sinceramente isso me incomoda muito E já não sei mais o que fazer Ou se não concordam E acham que quem está sendo nojenta Sou eu E não estou lendo direito Que eu quem estou sendo nojenta Com algo que não tem nada a ver E devo ignorar Eu posso começar falando uma coisa? Pode Eu acho importante Ela ter essa preocupação Mas eu também acho Que ela está fazendo uma tempestade Em copo d'água Bi, mas pensa se fosse ela Imagina se ela dividisse calcinha Com uma menina Que não toma banho direito Eu acho que realmente Ela precisa se preocupar Ela tem que instruir tudo Mas eu também acho Que ela está exagerando É isso que eu penso Eu acho que na hora que está chegando Na hora do quarto O boy tira cueca Ela imagina até o irmão É, eu acho que não É, eu acho que ela está exagerando Ou então fala assim Miga, se você não parar De dividir a cueca com o seu irmão Eu vou começar a dividir ele Sabe, tipo Ele vai dividir as namoradas também Mas o que eu quero pensar É que tipo, ok Eu acho nojento Eu acho nojento Tenho nojo de dividir a roupa íntima Só que às vezes Você mora com o seu irmão Você mora com a pessoa As roupas se misturam mesmo É impossível A não ser que suas cuecas Hoje em dia Sei lá Depois que eu cresci Minhas cuecas se tornaram Completamente diferentes Das do meu irmão Mas antes disso Realmente não tinha Hoje em dia só tem jockstrap Hoje em dia eu só tenho calcinha E não tinha como saber Eu estou falando isso Porque assim Sei lá Eu já tive que usar cueca do meu pai Várias vezes Por algumas questões Assim de pressa Tipo de Sei lá Eu já tive que usar cueca do meu pai Eu já usei calcinha Na minha mãe Tudo bem E eu não tenho nojo de usar Entendeu Então assim Esse cara não deve ter nojo nenhum De usar cueca do irmão dele Tipo, depois de lavada Eu acho que assim Se for aquela cueca Que fica marcada Não, aí é zoado Aquele amarelo Aí é zoado A verdade é que ela tem nojo do irmão Porque ela falou que o irmão é porco Ela não quer chegar Eu acho que ela começa a imaginar Sim, se fosse o irmãozão gostoso Talvez ela até gostasse Se a desculpa É que está confundindo O que você pode fazer assim Se a desculpa É que eles estão misturando Você pode fazer aquele básico Vai ser um trabalho seu, miga De tipo, marcar cada cueca Com uma linha Nossa, não Mas ele vai continuar misturando Ele vai continuar Isso só vai mudar Quando vocês se casarem E ter a casa de vocês Com a gaveta de cueca dele Isso não vai mudar Ela vai se estribuchar Isso não vai mudar Ou falar pro boy Contra pra sua samba canção Não sei Ou falar pra ele usar Mas ele não vai É uma coisa familiar dele Não ligar pra cueca Enquanto eles continuarem morando juntos Eles vão continuar fazendo isso Mas se isso realmente incomodá-la Querida ouvinte Te digo uma coisa Chega pra ele e fala Imagina se eu tivesse uma irmã Que você olhasse pra ela E sentisse nojo dela Porque ela não toma banho Ou sei lá Qualquer outra coisa Sim Você ia querer que eu usasse Calcinha dela? Joga pra ele também Pensar um pouco nisso O máximo que ela pode fazer É colocar a situação Como se fosse o contrário Começa a usar as cuecas Do irmão Todo mundo começa a compartilhar Porque se você não após De contras Junte-se a ele Junte-se a ele Isso mesmo Vamos para o próximo Marina Joyce Eu tenho aqui O Marina Joyce Pequenino Que é Lorelay ou Fih? Lê Fih Tem dois pequeninos Tem esse e tem o último Também que é pequeno Quem quer ler esse? Lore? Pode ler, Lore Eu leio esse agora? Pode ser Oi, Lar Oi, Lar Oi, Lar Tudo bem? Muito que bem Ai, para tudo Meu nome é Tula Luana Tô bom, Lorelay Eu estou morta com a sua voz Vai Que eu vou fechar o olho E vou deixar essa rádio AM Me levar para onde nunca fui Vai Nossa Praticamente um orgasmo Ai, Lorelay Meu nome é Lucas Sou satanares Ai, não consigo Tá muito sexy, miga O que é satanares, gente? Não, lê o reto da frase Que ele pediu para fazer Ah, ok Meu nome é Lucas Sou satanares Com ascendente em gêmeos E lua em virgem Maíra, fala um pouco de mim Bom, como eu já disse anteriormente Satanás Pessoa hiper focada como Xuxa Ascendente em gêmeos Comunicação é uma coisa Que ele gosta bastante E ele gosta de conversar Ele gosta de coisas engraçadas Ou é um pouquinho deprimido Porque gêmeos tem esse rolê também A lua em virgem Deixa com que ele Faz com que ele seja bem seguro E uma pessoa extremamente organizada Amiga, mas o focado Como Xuxa é o melhor O melhor exemplo Focado como Xuxa Como se ela fosse nossa amiga íntima Ela parece a Zorionara, sabe? Vocês conhecem a Zorionara da Rádio Globo? A Zorionara maravilhosa Ela fala assim Ai, é uma mulher lá Ela já bate a zona assim da Rádio Globo Vai, bicha, continua Tenho 20 anos E só agora consegui namorar Mas não porque eu quero Acho que fiquei com a paranoia De ficar solteiro com 20 anos E caí de cara em um relacionamento O meu namorado é incrível Não tenho o que reclamar Mas como você e essa relação Não por amor, de paixão Mas por medo Me sinto horrível Sempre que falo de terminar Ou dar um tempo Ele chora e fala que me ama Como não quero machucá-lo Acabo cedendo Me ajuda Não sei o que faço Um beijo enorme Na Laricinha de vocês E um beijo Pro Edu em especial Porque eu sou de Santo André também Enviado do iPhone Ai, Lucas Um beijo, querido Beijão, fofo Somos amigas de Santo André Pobres Mano Que história é essa, Lucas? De querer namorar Porque você acha que com 20 anos As pessoas têm que estar namorando Amigo, vai pentear Barbie Nossa, Bia Mas eu acho que o grande problema da história Não é nem ele querer namorar Namorar, acho que a gente quer Porque a gente entende nessa idade Que é legal namorar Que é bacana, né? Tudo bem Só que o problema é que ele tá fazendo O namorado dele sofrer Ele sabe que ele não gosta do namorado Como o namorado gosta dele Essa situação tá feia E eu acho que você já sabe o que fazer Nessa própria pergunta Já tá implícito Que você sabe que você tem que terminar com ele As pessoas escrevem pra gente Na esperança de que a gente incentive E elas continuam cometendo erro Trai ele É, tem várias pessoas que falam assim Tô gostando de outro cara Amigo, a gente não vai falar pra você trair o seu boy Ai, amigo, termina Às vezes você acha que a pessoa vai dar um escarcel Mas às vezes a pessoa nem vai ser tudo isso Às vezes ela vai achar melhor também Às vezes ela também tá pensando um monte de coisa Que você não faz ideia por falta de conversa Fica alugando ela, deixa ela viver a vida Exatamente Ele fala que o namorado dele é incrível E está prendendo uma pessoa que é incrível Que pode estar sendo feliz com o outro E você também tá perdendo tempo de conhecer alguém Que você pode se apaixonar de verdade Porque você tá preso nessa relação Então termina isso É difícil, é difícil Mas é o certo a se fazer E quem não passou por isso Não viveu, né, querida? É, todo mundo tem, né? Se você não ama ou deixe ou... Exatamente É até uma prova de que você gosta da pessoa Saber quando é hora de terminar Ou ame-a ou deixe-a É o nome de um programa Esse será o novo livro de Lorelai Fai Lorelai Fai Lorelai Fai Eu vou ler o próximo Porque o último é pequenininho Então tem que ser o Fih Meu Deus Eu tô vendo aqui um negócio Quem mandou esse aqui Que a gente vai ler agora Mandou Qual é o Sol, a Lua, o Mercúrio, o Vênus, o Marte, o Júpiter Mandou o mapa astral todo Migo, eu não tô assim no nível de uma leitura de mapa astral Então vamos pular essa parte, tá? Eu vou ler só o começo Vou pular a parte dos signos E toca a vida, tá? Gente, mas como é que faz um mapa astral disso? Vamos lá E como é que manda pra mim? Precisa da Zora e Onara pra fazer Zora e Onara Vamos lá, gente Olá, seus lindos Me chamem de G Olha, será que é grande? Ponto G Mas meu nome é o do e-mail mesmo Rá, rá, rá Tenho 28 anos Moro em São Paulo Casado há 7 anos com um cara excepcional Mas dessa vez não será sobre nós Sim, tenho mais umas Perguntas para mudar a vocês Segue meus signos em Luas Segundo o Pai Google Tá, esse aqui eu vou pular, amigo Sinto muito desculpa, né? Se não gostou, o azar Gente, tem aqui Vertex em G Mas o que é Vertex? Passa a mínima ideia Meio do céu Desde que conheci vocês Encaixa uma divulgação em toda a conversa Maíra, você é linda Divas, o nome já diz tudo Obrigada, meu amor Espero que você continue Mesmo sem a gente ler o seu mapa astral completo Vamos lá Eu acho que é Mas vamos ao que interessa Help me to help me friend My friend Tem um amigo O chamem de P Também casado com o cara Mas esse meu amigo É daqueles frequentadores fiéis De banheiros públicos Ele sempre diz que se sente mal Em trair e tudo mais Mas vive traindo o cara Que é muito gente boa Pra completar Nas redes sociais Ele paga de fielzinho Mil amores e tal O que acho pior ainda Segundo ele É um vício incontrolável O que fazer para ajudá-lo? Sei que vocês odeiam histórias de traição Mas sei também Que ele gosta muito do cara Então me deem ideias Pois além de traição Tem o risco de doenças sérias Nesses lugares Mais uma vez Adoro vocês Me sinto mais próximo de vocês A cada podcast Que está um melhor que o outro Mas vamos tomar uma cerveja Não tenho más Estou inventando um monte de palavras Burra Já quero me inscrever na plateia 50 reais a plateia Só isso que eu quero dizer Você ganhou uma pipoquinha Uma pipoquinha É gente Às vezes Essas coisas de sexo Também tem a ver com Tipos de Doenças Não sei se é doenças Mas de Fetiches O que ele está querendo dizer aqui É que O que ele está querendo dizer É que o cara Numa dessas Pode pegar uma doença E transmitir para o namorado Também Mas ele é uma pessoa Que não consegue controlar isso Pelo que ele está falando Ai gente É lógico que a melhor solução É sempre o cara ficar sozinho E fazer a putaria que ele quiser Ou procurar ajuda Se é uma coisa que ele não consegue controlar Tipo Mesmo ele tem que procurar uma ajuda Porque tem gente Ou abrir um relacionamento Permitir que o cara que ele namore Também fique com outras pessoas É verdade Se ele não consegue se controlar Nesse grau Ele não vai se controlar Que namore alguém que aceite Um relacionamento aberto Porque uma coisa é você fazer E não querer que o outro também faça Exatamente Porque ele não é Precisa saber Assim Eu não sei se eu me perdi aqui Mas o cara Ele quer parar de fazer isso? Ele não quer Ele falou que ele não consegue Parar Então amigo Aí você está Ele não consegue Ou ele não quer É Tem uma diferença aí É Às vezes ele quer parar Mas não consegue Ela vai levando Marina Joyce Para outro lado Tipo Já um psicólogo Não, mas eu acho Eu acho que o cara Ele deve O que eu acho? Eu acho que Tem umas bichas que você acostuma A ficar na pegação E quando namora Não consegue sair da pegação Sabe? Isso acontece Mesmo é normal Não sei se o caso desse cara daqui É um caso dele precisar de um psicólogo Eu acho que se o cara Está muito mal com isso A gente sabe que uma pessoa É ninfomaníaca Quando a vida social dela Já começa a ser influenciada O trabalho e tal Não só o relacionamento É Se está estragando Só o relacionamento Que pelo visto não está Porque ele ainda mantém Muito bem É porque ele não tem vergonha na cara Eu acho que ele não consegue Segurar o fogo dele Para, né, enfim Porque ainda posta coisinha Ai, eu odeio esse povo Que posta Hipócrita A gente hipócrita É o pior tipo de coisa É, tem uma certa maldade Nisso tudo, né Eu entendo quem trai Sabe? Eu acho que Eu já traí Já fui traído Entendo vontade De pegar outras pessoas E tal, não sei o que lá Só que uma hora A gente precisa passar por cima disso É amadurecer, né Acho que você precisa ter Uma conversa bem franca Com seu amigo Manda esse podcast pra ele Alô Seria ótimo se ele ouvisse Seria ótimo se ele ouvisse Porque aquilo Eu penso se fosse o contrário Se fosse o outro Que estivesse fazendo Sem ele saber Que o Tiago é um cara Uma gente boa Exatamente Ele também tem que usar Um pouquinho de empatia Acho que ainda dá tempo De salvar esse relacionamento Dá, dá Sempre dá, gente Tempo de salvar um relacionamento E eu acho que ele tem que conversar Com o amigo dele Meio que sem julgamentos também Tipo, não condenando Mas tipo, vamos tentar resolver isso logo Sabe? Não ficar... Sabe? Porque às vezes ele não consegue resolver Porque se sente muito julgado Enfim Várias questões E a cerveja a gente aceita Estamos sempre aceitando cerveja, amigo E toma vergonha na cara, amigo Aí, que você nos banhe Isso se for um amigo mesmo, né? Não sei Às vezes é ele Às vezes é tudo ele que tá fazendo isso A gente vai tomar essa cerveja Vai estar no banheiro É verdade Ai, falei demais Desculpa Que isso? Você tá aqui pra falar Você é palqueira Tem que falar Cristina Rocha Bicha palqueira Palqueira, mas desaplaudida Ai, a gente aplaude a Gritani Vamos lá, gente A próxima pergunta Próximo e último, Marina Joyce Oi, gente Adoro o podcast Estão de parabéns Vamos lá Namorei um garoto aos 18 anos Éramos muito apaixonados Após três meses de namoro Ele pediu um tempo por MSN Nossa, faz tempo, né, amiga? Nossa Acho que ele quis dizer mensagem, não é? Eu acho que não Tá, vamos lá Chamei para conversar pessoalmente E ele prometeu que conversaríamos Mas desapareceu Fiquei na bad por muito tempo Seguiu o baile Sabendo que o mundo daria voltas Ele se arrependeria Após seis anos Tá explicado o MSN Nos encontramos no app E depois nos encontramos pessoalmente Desabafei Falei o que guardei por muito tempo Ele disse que se arrependeu E tem muita vergonha do que fez Agora quer segunda chance E está sendo fofo Nível apaixonado Confesso que estou me envolvendo Help me Super beijos Irmãs de placenta Ué, gente Será que as pessoas não merecem Uma segunda chance? Depois de seis anos Eu acho que seis anos Dá para amadurecer Dá para se arrepender De muita coisa E se você está afim Que pelo jeito você está afim Iggy Por que não? Vai nessa, né Dá a chance Se não for, miga Você não vai morrer Você não morreu da outra vez Se não for dessa vez, amigo Vai acontecer alguma coisa Para te mostrar que não é Não é mesmo? Não é mesmo Nossa, seis anos depois Depois do MSN Ó, por exemplo Eu e o Eduardo A primeira vez que a gente se encontrou Assim, acabou não rolando É, a gente se encontrou No shopping Bem chique Na parte de boliche do shopping Comemos um McDonald's Comemos um McDonald's Comemos um McDonald's Falamos mal de todo mundo Deu um monte de risada Logo no primeiro dia E não rolou Cada um foi para um lado Ninguém nem trocou um beijinho na boca É, porque tem uns motivos aí É Aí depois de tempos Depois de um ano A gente se encontrou E a gente conseguiu ficar Cara, eu terminei com o Bertô O Bertô me deu uma segunda chance Se ele não tivesse me dado A segunda chance Felipe também terminou comigo E eu dei uma segunda chance Para ele Ninguém termina comigo Porque eu não namoro Quem disse, né? Eu não dei segunda chance Para ninguém A Lorelay fala Eu matei Todos os seus Estão todos mortos Filva negra Mas olha O que eu acho que é importante Quando a gente pensa Em alguém que a gente já namorou Faz muito tempo É que a gente ainda imagina A pessoa como ela era Nem a gente Mas é daquela maneira Então eu acho legal Se você vai recomeçar Depois de seis anos Começar meio que do zero mesmo Sabe? Se vai se conhecendo de novo, né? Porque são novas pessoas mesmo, né? Seis anos é muito tempo Se em um ano a gente muda Imagina em seis anos E se ele tá super disposto A ficar com você Minha filha Você é a mais sortuda De todas as histórias de hoje Pois é É verdade, amiga Tá tudo bem Não tem nada de errado Cara fofo Parece legal É, vamos se amar Vamos se chupar Nesse peru Chupa bastante Isso, e conta pra gente o gosto Alaca Ai, gente Vamos encerrar, então Vamos Lori, fala aí Onde as pessoas Podem te encontrar na vida Qualquer esquina Eu atendo Meu telefone tá no orelhão Lorelay Boquinha de ouro Boquinha de veludo Exato Enfim, eu sou Lorelay Underline Fox No Twitter, Snapchat, Instagram Meu canal é o canal Para Tudo no YouTube Vocês podem me encontrar Marcado em um monte de foto Dessas gays daqui Tá bom? Porque a gente tá sempre junta A gente se ama real oficial A gente se ama real oficial É isso aí A gente vai postar nas redes Do podcast Que é Isso, miga Filhos da Grávida Gente, arroba Filhos da Grávida Você encontra lá Vai ter Lorelay marcada Ah, e uma coisa importante Se quiser mandar Marina Joyce pra gente É podcastfdg Arroba gmail.com Exatamente Não fica bravo Não fica bravo Se a gente não lê É porque a gente lê Quatro Marina Joyce Por episódio E chega um monte Quem sabe a gente não faz Um episódio especial Só de Marina Joyce Não é? E a gente também tá Com o canal no YouTube Agora, galera Filhos da Grávida De Taubaté No YouTube Vai lá Porque vai ter conteúdo Inédito em breve Além dos podcasts Aqui gravados E também A gente tá subindo Os podcasts Pra quem não tem acesso Aos streamings O tempo todo Que fica mais fácil A vida pra ouvir Pelo YouTube Então a gente Tá pensando em vocês E a arte do canal Tá linda A gente não foi só Porque eu que fiz Não Mas tá linda Vai sair um ensaio Exclusivo com Lorelay Mostrando muito mais Do que você viu aqui Olha Essa parte é mentira Mas vamos fingir Que é verdade Eu queria que tivesse A CES A área exclusiva Isso Gente, um beijo No coração de vocês Um beijo Obrigada por me receberem De volta Esperamos que isso Não aconteça de novo Porque foi difícil Conduzir o podcast Sem você Amo vocês Eu também amo Um beijo Um beijo Um beijo É nessa que eu vou Então termina com você Falando isso Acho que a gente tem que terminar Um de cada vez Imitando a Lorelay Começa com a original É туда Então não vai falar É nessa que eu vou É Meu nome é Lorelay Fox E é nessa que eu vou Meu nome é Lorelay Fox E é nessa que eu vou Meu nome é Lorelay Fox E é nessa que eu vou Ha, 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 ha Ha, ha, ha